Presidentes, senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, nós estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo deputado estadual Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta audiência pública tem por objetivo propor um debate sobre a situação dos produtores de leite aqui em Santa Catarina. Por conta do aumento das importações, principalmente da Argentina e do Uruguai, os produtos catarinenses amargam prejuízos, já que o custo da produção nos países vizinhos é menor, fazendo com que os laticínios importados cheguem ao mercado brasileiro com o valor abaixo dos produzidos aqui. De acordo com a EPAGRE, de janeiro a julho deste ano, as importações aumentaram 181,4% em relação ao mesmo período do ano de 2022, sendo que 98% dessas importações de lácteos feitas pelo Brasil vieram dos países do Mercosul. Os pecuaristas de gado leiteiro reivindicam uma cota de importação para não prejudicar a produção nacional. E ainda apontam que a indústria brasileira vem pagando menos pelo litro de leite. Para tratar desse assunto, inicialmente nós convidamos para compor a mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Scudilark. compõe ainda a mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e proponente desta audiência pública, deputado Altair Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e coordenador da bancada do Oeste, deputado Marcos Vieira. convidamos também para compor a mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão dos Direitos Humanos e membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Oscar Gutz. convidamos também a excelentíssima senhora prefeita do município de Cunha-Porã e presidente da Associação de Municípios do Extremo Oeste, Luiz, perdão, Luzia Vacarim. compõe também a mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor prefeito do município de Mondaí e presidente da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, Valdir Hubert. convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de São Miguel do Oeste, Vardelídio Adenilson Zanardi. excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São Miguel do Oeste, Paulo Drum. convidamos o senhor chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural da Superintendência do Mapa em Santa Catarina, Hélder Campos Guedes, neste ato representando o superintendente de Agricultura e Pecuária no estado de Santa Catarina do Mapa, Fulvio Brasil Rosar Neto. Senhor coordenador-geral da Aliança Láctea Sul-Brasileira, engenheiro agrônomo, doutor Ayrton Spies, perdão. compõe a mesa de autoridades o senhor gerente regional da empresa de pesquisa e extensão rural do extremo oeste de Santa Catarina, EPAGRI, Sidney Egon Simon, neste ato representando o presidente da EPAGRI, Dirceu Leite. convidamos também o senhor presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados de Santa Catarina, o Sindileite, Selvino Giesel. compõe também esta mesa de autoridades o senhor presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, FECOAgro, Cláudio Post. As autoridades fiquem à vontade para ocupar assento. Neste momento, nós convidamos para fazer uso da palavra e conduzir a presidência dos trabalhos desta audiência pública, o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Scudilarque. Uma boa tarde. boa tarde. Gostaria de dar uma saudação especial a cada um, cada uma que aqui está. A presença dos senhores e das senhoras mostram a força, a integração da região e a preocupação em ajudar a resolver as dificuldades que a região e, neste momento, a agricultura, os produtores de leite enfrentam. Agradecer a Deus por este momento especial. Dizer que o nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, não pôde estar presente, mas eu tenho orgulho de aqui representar a Assembleia Legislativa, junto com os nossos colegas Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura, grande conhecedor do assunto, deputado Marcos Vieira, coordenador da bancada do Oeste, deputado Oscar Gutz, grande revelação, deputado que trabalha, conhece, é da área agrícola, ex-prefeito de Pouso Redondo e saudando eles, o Edenilson Zanardi, vice-prefeito aqui representando o prefeito Vilso Trevesan, a Luzia Vacarim, nossa prefeita, o Dili, prefeito de Mondair, representando também toda a região, representando da Paulo Drum, da Câmara de Vereadores, nos representantes do segmento da IPAG, Cidades, que é a agricultura, é importante, a Assembleia quer ajudar, quer resolver e quer colher dos senhores as propostas, o que nós podemos fazer para ajudar a equacionar essa problemática. Saudar o Cláudio, eu participei de uma reunião com o Cláudio no governo passado e quando o secretário da Fazenda foi um tanto indelicado ao dizer que as cooperativas recolhiam um pouco imposto. E ele, apesar do tamanho, resolveu na conversa, mas eu achei que ia dar problema. E ele mostrou que o que as cooperativas recolhem e a cooperativa agricultora ou associada era maior em imposto para o Estado do que em divisão de lucro entre os associados, mostrando que em muitos milhões a arrecadação era maior. A arrecadação da maioria dos nossos municípios, da região, hoje já vem majoritariamente da agricultura. Então, eu só queria fazer essa abertura, daí já em seguida vou passar ao presidente e proponente Altair Silva para conduzir, dizendo ao senhor, hoje eu percorri o trecho da 163 e dizer, deputado Marcos, que todos nós sabemos que a 163 está como está, bem adiantada na pavimentação asfáltica, numa que vai ser uma das melhores rodovias do Brasil, saltando da pior, que já foi a Confederação Nacional do Transporte, colocou como pior rodovia do Brasil. E essa rodovia está como está graças à bancada do Oeste, porque o governo veio com uma proposta, na época, de colocar 100 milhões na BR-470, e nós já entendemos, o produto que vem do Oeste passa pela 470, nós usamos a 470, mas o que que nós vamos dizer para o nosso Oeste catarinense da 163? E foi graças a essa bandeira que nós levantamos, que a 163 não parou e a 163 está hoje no estado que está, graças a essa bancada do Oeste. Isso a gente tem que fazer justiça. Nunca nos omitimos nos problemas que afetam a região, nos unimos, formamos a bancada para não ser a luta isolada de um, de outro, para que todos os problemas da região sejam um problema de todos nós. Então, fazendo essa saudação e dizendo que nós estamos aqui para ouvir ao produtor de leite, encontrar a solução, ver se é também subsídio. Quando você vai falar com o governo e com a indústria, normalmente ele diz que tem que reduzir custo, e nós sabemos do esforço do trabalho do agricultor, produzir leite é uma atividade 24 horas por dia, 365 dias por ano, não é. Eu dou um exemplo como colocar um carro de Uber, um caminhão de frete, que hoje você para, não, não está rendendo bem, não quero mais vender o carro, e dali seis meses resolve reativar, compra um caminhão e começa a trabalhar. O produtor de leite tem uma estrutura, envolve a família, envolve a comunidade, e aquele que sair da produção dificilmente volta para a atividade. Então, o governo federal e o governo estadual têm que ter essa preocupação e produzir a nossa cadeia leiteira. Eu lembro, quando cheguei aqui em 81, a Karim Menestrina, na época, era um técnico agrícola e empenhado em ajudar a difundir, a criar esse forte caminho econômico que a gente conseguiu construir. Agora, tem a importação, tem a questão da produção de Goiás, Minas Gerais, que está para soltar também para a região, e nós não podemos nos omitir, encontrar solução e proteger o nosso cidadão e a nossa economia. Obrigado, presidente. O senhor deveria já estar conduzindo, mas eu, com muito orgulho, passo a palavra para conduzir toda a reunião, nosso presidente da Comissão da Agricultura, Altair Silva. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Meu boa tarde a todos, senhores e senhoras. Eu quero agradecer as palavras do nosso vice-presidente, aqui também representando o nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, que está na Expo Inter e, por isso, não pôde estar presente. Mas o filho adotivo aqui de São Miguel do Oeste está fazendo as honras da casa. E eu até vi que o deputado Mariusz ficou de lá, com o tempo, ficou mais bonito, porque eu vi um retrato dele lá no fundo e parece que, no ano passado, ele não estava tão bem como está hoje. Então, o tempo tem sido prodigioso com ele. Então, meus parabéns. Fico feliz com a presença do amigo. E quero saudar também o deputado Oscar Gutz, ele que é de Pouso Redondo, é membro titular da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, está participando de todas as audiências públicas, inclusive é o autor de um pedido de uma audiência pública para realizar lá em Presidente Getúlio, na próxima segunda-feira, e depois lá em Braço do Norte. Saudar o deputado Marcos Vieira, que é o nosso coordenador da bancada do Oeste, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, uma das, se não a comissão mais importante da casa, é claro, depois da agricultura. Mas, evidentemente, agradecer aqui a presença de todos. Se eu vou fazer um ajuste aqui no protocolo, saudar o nosso prefeito, a Luzia, o Dili, saudar também o Zanardi, que aqui representa o prefeito Trevisan, ele que é o vice-prefeito, está aqui fazendo as honras da casa. Eu só vou pedir uma excusa, o deputado Marco Vieira, que é o nosso coordenador, ele tem um compromisso de estar em Concórdia ainda hoje à tarde, e ele tem que sair aí, não sei como é que vai, se é de helicóptero ou se é de um carro que anda muito, chegar a tempo lá no compromisso em Concórdia, e eu vou passar a palavra para ele. E, evidentemente, que o tema aqui de hoje é o leite. Todos nós estamos aqui pelo assunto do leite. Mas eu, como tenho uma proximidade, o deputado Marco Vieira é meu vizinho de gabinete, então ele é mais experiente, me socorra, me aconselha, é um grande amigo lá na Assembleia Legislativa. Daí ele, na condição de coordenador da bancada do Oeste, vai falar um pouquinho sobre a questão das rodovias, porque é um tema que vocês vão, só para entender a dinâmica, depois da fala do deputado Marcos Vieira, vai falar o Ayrton Spias, vai dar uma palestra para nós, depois começa a falar intercambiado. Os produtores rurais, nós queremos ouvir muitos produtores rurais, receber essa orientação da própria audiência pública lá de Seara, para dar mais espaço para os produtores rurais, e, em seguida, a gente intercala com os membros da mesa para nós fazermos um bom diálogo. Toda essa audiência pública está sendo gravada pela equipe da Assembleia Legislativa, e, daqui, sai uma ata onde nós vamos encaminhar essas atas a todas as autoridades, tanto federais como estaduais, a todos os setores envolvidos com a cadeia produtiva do leite. Então, é uma audiência muito importante. E eu passo a palavra para o deputado Marco Vieira, que, dentro da sua fala, vai falar um pouquinho do leite, mas vai dar uma ênfase à questão das rodovias, ele que vem coordenando também esse trabalho, junto com toda a bancada do Oeste. Então, deputado Marco Vieira, a palavra está com vossa excelência. De forma muito respeitosa, eu quero cumprimentar a todas vocês, todos vocês, cumprimentar o nosso primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Kudelak, o deputado Altair Silva, ele que é o deputado proponente e também presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, cumprimentar o deputado Oscar Gutz, que vem lá de Pouso Redondo, vem nos visitar, vem dar apoio também à nossa audiência pública. Quero cumprimentar a única mulher aqui presente na mesa, a prefeita Luzia. Vou me permitir, se é assim o deputado Maurício e o deputado da Altair entenderem, escolher uma produtora rural aqui presente para vir aqui à mesa e sentar e representar as demais mulheres. A prefeita Luzia está representando os prefeitos. Uma produtora rural. Produtora de leite. Produtora, faz favor, a senhora. Já aqui, já tem uma aqui. Por favor. Tenho dito, reiterado, às vezes, que nós temos que valorizar, prestigiar as mulheres. É muito, muito importante. Se não fossem elas, nós não estaríamos aqui. É isso? Mas vamos lá, gente. Também, de forma muito respeitosa, eu quero cumprimentar o prefeito Lili, de Mondair, nosso vice-prefeito de São Miguel do Oeste, o presidente da Câmara também de São Miguel do Oeste, que empresta este belo plenário para fazermos essa audiência pública. Cumprimentar o Ayrton e todos os demais, o Cláudio, que fazem aqui presentes nessa tarde. Incubido pelo deputado Altaís Silva, eu vou tratar um pouquinho de assuntos extremamente importantes, que também é de alto e relevante interesse de todos vocês, de todos nós, aqui da nossa região do extremo oeste da Santa Catarina, de todo o meio oeste, o oeste e o extremo oeste da Santa Catarina. E permitam um pouquinho. Vamos tratar com os prefeitos, primeiro. Os senhores prefeitos, vice-prefeitos, prefeita, vereadores. Começou com a bancada do oeste. Quero aqui fazer uma referência especial ao deputado Mauro de Nadal, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Transferência especial, chamado Populamento Pix. E que, infelizmente, no atual governo, houve uma parada por insegurança jurídica. O governador não quis fazer nenhuma transferência, porque não se sentia seguro juridicamente para fazer. Mas partiu da Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Mauro de Nadal, depois chamando alguns deputados, os líderes, em conversa com os membros do Tribunal de Contas do Estado, os conselheiros e os técnicos, e também em conversa com os secretários de Estado, secretário da Casa Civil, o Sorado, secretário da Fazenda, o Clevers, e secretário da Administração, o Moisés. Nós chegamos a um acordo, elaboramos um projeto de lei que foi dado entrada na Assembleia e teve aprovação quase que por unanimidade dos deputados que têm assento na Assembleia Legislativa. Mas começou com a bancada do Oeste, essa solução. Ou seja, então hoje, todas aquelas pendências de transferência especial estão aptas a ser pagas, evidentemente, com autorização do governador e, é claro, com toda a documentação em dia. Já nessa semana foram depositados cerca de quase 60 milhões de reais para 50 e poucos municípios. Mas temos muitos, muitos municípios com certidão positiva, gente. Os prefeitos têm que agilizar para obter a certidão negativa, para poder receber os recursos. E o que diz o artigo 16 da lei, que trata da transferência especial. São obras acabadas ou não, iniciadas ou não, com portaria publicada ou não, revogada ou não. Ou seja, toda aquela situação ocorrida até dezembro do ano passado está apta a fazer pagamento, desde que haja documentação, enfim, concordância do governo do Estado. Então, a bancada do Oeste participou ativamente, houve a aprovação do projeto de lei e hoje é lei. A questão da internet rural, gente, muito importante. Isso começou com o deputado Altair Silva, quando foi secretário da Agricultura de Santa Catarina, e veio também para a bancada do Oeste. O projeto de lei deu entrada na Assembleia Legislativa, aperfeiçamos o projeto de lei, foi aprovado, mas, infelizmente ainda, não é o projeto ideal para chegar mais rapidamente à internet em todas as propriedades rurais de Santa Catarina. Nós temos um problema sério, é a Celesc. Onde a Celesc tem posto, a iniciativa privada, ela não pode colocar a fibra óptica. A Celesc quer cobrar. Se a intenção é atingir as propriedades rurais muito mais rapidamente, a Celesc também tem que fazer a sua parte, como a Secretaria de Infraestrutura do Estado está fazendo. Onde tem rodovia estadual, está liberado para fazer a instalação da internet rural, sem pagamento de aluguel da faixa de domínio. Então, na semana que vem, nós temos, a bancada do Oeste tem uma reunião com o secretário da Fazenda, o Crev, o secretário da Agricultura, o Valdir Colato, o secretário de Tecnologia de Informação do Estado e o presidente da Celesc. Nós tomamos uma decisão. Se eles não resolverem, nós vamos mudar a lei atual. A bancada do Oeste vai fazer o projeto de lei para a banca e vai ter o apoio de toda a Assembleia Legislativa para mudar e dar condição da iniciativa privada e ir com fibra ótica em todas as propriedades rurais, não só daqui, mas de Santa Catarina. Nós vamos fazer esse projeto de lei. É uma decisão da bancada do Oeste. Rede de energia elétrica trifásica. Ainda, na maioria dos municípios, os produtores rurais recebem energia de peça ou qualidade, ou é com rede monofásica ou é bifásica. Ainda na semana passada, eu fui almoçar na linha Campo Grande, bem no interior de Santa Terezinha do Progresso, a mais ou menos quase 15 quilômetros da área urbana, e, com satisfação, eu vi a substituição dos postos e ainda a instalação das redes de energia elétrica trifásica. Isso tudo é obra da bancada do Oeste. No governo passado, nós conseguimos liberar 200 milhões de reais, o que foi feito, e esse ano já tem previsão de 40 milhões de reais. E nós queremos que esse programa avance cada vez mais. Também na quarta-feira que vem, numa dessas reuniões da bancada do Oeste com os secretários, nós vamos tratar dessa questão também das redes de energia elétrica para poder avançar cada vez mais. Também no que diz respeito à continuidade do programa de construção de grandes sistemas de armazenamento de água, seja cisternas e seja açudes, é muito importante. O produtor rural precisa se conscientizar a armazenar água de chuva. Por quê? Porque quando chegar o período de estiagem ou de seco, ele está preparado para ter água, não só para o gado, mas também, se possível, para irrigar a lavoura. Também nós conseguimos, no governo passado, 200 milhões de reais, e também, na semana que vem, temos outra reunião para pedir que a Secretaria da Agricultura e a IPAG acelerem esse processo, esse programa que foi implantado na gestão, inclusive, do deputado Altaís Silva. Vamos lá. Duas outras questões. Rodovias, extremamente importante. Que luta, que luta, que luta de todos nós em favor da recuperação e implantação, talvez, das rodovias em Santa Catarina. Isso tudo também, mais uma vez, foi capitaneado pela bancada do Oeste, pedindo aos governos que dêem a devida atenção a todos os municípios onde tem rodovia estadual. O governo lançou, recentemente, o chamado Estrada Boa, que é bom, mas não contempla todas as rodovias que nós precisamos. Por exemplo, trecho, como a da rótula do Cedro até Princesa, está fora do programa. É uma rodovia extremamente importante. De Guaraciaba, Anchieta, Palmaçola, está fora do programa. Mas também outras estão dentro do programa. Por exemplo, a 163 que liga São Miguel e Itapiranga, está dentro do programa. Está dentro do programa Palmitos até Águas de Chapecó. Está dentro do programa de Pinholzinho, Modelo, Serralta, até a altura de Bom Jesus do Oeste. Mas, infelizmente, ainda não foi dada a data de início dessas obras. Não foi dada. Infelizmente, não foi. Ainda na quarta-feira, o deputado Jerry Comper, que é o secretário da infraestrutura, esteve reunido com a bancada do Oeste. E nós pedimos ao deputado que realmente nos desse essa satisfação, essa informação. Mas algumas delas, inclusive, houve cancelamento do contrato. É o caso, por exemplo, de Palmitos até Águas de Chapecó. O governo do Estado cancelou o contrato que tinha com a empresa. Não houve mais acordo, houve cancelamento. Tem a questão de Porã, Mondaí, está no programa, mas queremos saber quando vai iniciar. Acelerar o processo de engenharia de Mondaí até Itapiranga, são 54 quilômetros de rodovia ainda não, que não tem nem projeto, está em estrada de chão. São dezenas e dezenas de rodovias que realmente precisam ser recuperadas. E nós, da bancada do Oeste, demos um prazo para o secretário Jerry Compe, da infraestrutura, até o dia 12 de setembro, também, para dizer quando vão iniciar essas obras. Em especial, a de São Lourenço para Campo Herê, que o governo tem que tomar uma decisão, se quer continuar com um projeto de concreto ou quer fazer um projeto de asfalto, e de Pinhalzinho até a divisa com o Bom Jesus do Oeste, também, de tomar uma decisão. Se quer concreto ou asfalto. Então, tem que tomar uma posição, isso é urgente. Nós precisamos. O deputado Maurício Escudinato colocou aqui, com muita propriedade, a questão da BR-163. Não fosse uma ação da bancada do Oeste, atenta que é, todos os deputados, vigilantes, quando da entrada do projeto de lei para destinar recursos para a BR-470, nós botamos a condição de queremos dinheiro para a BR-163. Foram 100 milhões de reais. Evidentemente que a BR-470 é importante, e é, disse o deputado Maurício de Láquio, tudo o que Santa Catarina exporta, 70% sai daqui, do Meio Oeste e do Oeste do Extremo Oeste. E, evidentemente, que essa produção toda, ela quase toda, ela é escoada para a BR-470. Recuperar 470, duplicar 470, é encurtar distância, tempo, custo, menos o frete mais barato, seguro mais barato, e poupar vidas. Isso que é importante. Então, lá estão sendo aplicados 200 milhões, e aqui estão sendo aplicados 100 milhões. Vai ficar uma das mais belas rodovias do Brasil inteiro, com durabilidade de conservação por 30, talvez quase 40 anos. Então, um assunto geral, que nós gostaríamos, em nome da bancada do Oeste, e tratar com todos vocês, mas também tratar um pouquinho da questão do leite. Tenho dito, reiterado, às vezes, e digo isso na imprensa, é que quando a cadeia produtiva do leite tem problema, a corda arrebenta para o lado mais fraco, que é o do produtor rural. Mas, infelizmente, tem sido crônico o não-protecionismo do governo federal e do governo do Estado. Quero aqui lamentar a ausência do secretário de Estado da Agricultura, o Valdir Colato. É importantíssimo você estar aqui hoje. Era importantíssimo. Essa audiência pública tem tudo a ver com a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Pois bem, mas também esse assunto está na pauta da bancada do Oeste. Nós já fizemos reuniões, e ainda na quarta-feira que vem temos outra reunião com o secretário Cleverson, da Fazenda, para tratarmos da questão tributária da cadeia do leite. Nós fizemos, nós capitaneamos, eu fui presidente da Comissão de Finanças, e por concessão dos membros da bancada do Oeste, nós presidimos todas as audiências públicas em 2019, 2020, tratando da revisão dos benefícios fiscais. Lá, naquela época, nós já resolvemos parte dessa questão tributária em cima da cadeia produtiva do leite. Não resolvemos tudo, porque não houve acordo com a Secretaria da Fazenda. Agora, nós estamos pedindo ao secretário da Fazenda que abra a condição de termos, pelo menos em Santa Catarina, a igualdade tarifária junto do Rio Grande do Sul e junto do Paraná. Igualdade de condições. O que o Rio Grande do Sul tributa da cadeia do leite, o que o Paraná tributa lá, nós temos que ter a mesma condição. Saímos do patamar superior para vir a um patamar inferior junto com o Rio Grande do Sul e o Paraná. Nós também estamos fazendo, em nome da bancada do Oeste, toda uma movimentação junto à bancada federal, com assento em Brasília, na Câmara Federal e no Senado, para que exijam do governo federal a diminuição da quantidade de leite importado do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Ora, nós estamos chegando já a 900 milhões de litros de leite importados neste ano de 2023. É um absurdo. Só no primeiro trimestre deste ano, a importação cresceu 212% a mais do que no mesmo período do ano passado. Então, não há sistema que aguente, não há sistema que suporte. Então, nós temos que realmente fazer com que o governo do Estado e o governo federal façam a sua parte. E de todo o leite que nós produzimos, nós exportamos menos de 1%. É muito pouquinho. Temos um bom programa de exportação de frango suíno, mas, infelizmente, ainda não temos do leite. Precisamos avançar nessa situação. Mas, para tanto, também numa ação inédita da bancada do Oeste, nós conseguimos fazer um acordo com a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que tem um campus avançado na cidade de Pinhalzinho, na pessoa do reitor Barreta, para a construção do laboratório do leite. A UDESC cedeu o terreno, fez o projeto de engenharia, o prefeito Sena de Pinhalzinho aprovou esse projeto de engenharia, e nós, membros da bancada do Oeste, fizemos uma emenda no orçamento e destinamos 20 milhões de reais para a construção do espaço físico do laboratório do leite. Quem passar na BR-282, na altura do campus da UDESC, vai ver lá uma construção monstruosa sendo feita, lá é o laboratório do leite. 4 mil metros quadrados de ar. Recentemente ainda visitei. Vai ficar pronta a obra física em dezembro. Mas nós, da bancada do Oeste, nós não paramos. Nós fizemos uma outra emenda, que foi aprovada em plenário, foi sancionada já a lei, e há a concordância do secretário de Estado da Fazenda, do Clássico, de liberar mais 30 milhões de reais para que a UDESC possa comprar todos os equipamentos e instalar no laboratório do leite. E queremos crer que até março, abril, esse laboratório do leite possa estar instalado e funcionando. Será um dos mais modernos, maiores e mais modernos, do laboratório do leite do Brasil. E todos vocês terão a oportunidade de ter lá, nesse laboratório, a análise clínica do leite que é produzida em cada uma das nossas propriedades rurais. E, mais ainda, desenvolver novos produtos oriundos da bovinicultura de leite, para que a gente possa agregar valor a tudo aquilo que nós produzimos em Santa Catarina. Então, a bancada do Oeste é agindo em favor de Santa Catarina, mas, especialmente, em favor de todos vocês. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês, a minha concordância, mas, capitaneado pelo deputado Mauro de Nadal, nós vamos intensificar essa questão da tributação junto ao secretário Clássico, para fazer a igualdade de condições com o Paraná e com o Rio Grande do Sul. Gente, um abraço para todos vocês, uma boa audiência pública, e vou levar ainda três horas e meia de carro até a cidade de Concórdia. Um abraço para todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, e que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a fala do deputado Marco Vieira e desejamos uma boa ida até o município de Concórdia e tramita o abraço a todos os colegas lá na abertura da importante feira lá do município. Eu vou pedir excusa agora à mesa, porque nós vamos fazer o trabalho um pouco intercambiado. Nós vamos passar a palestra agora do doutor Ayrton Spias, que é o coordenador da Aliança Lacta dos três estados do Sul. Ele vai fazer uma palestra e agora nós vamos entrar no tema especificamente leite. Vamos falar de leite e vamos procurar encontrar as saídas para as dificuldades que nós estamos vivendo. Antes, porém, eu gostaria de saudar a membra aqui da mesa, a senhora produtora de leite do município de Bandeirantes, a senhora Marli Krummenauer-Wenning. Mais ou menos isso, não é? Acho que falei em próxima, a minha mãe é descendente de Alemanha. Seja bem-vinda. Na atividade do leite, eu sei que em todas as atividades as mulheres participam muito, mas em muitas das propriedades o leite muitas vezes acaba ficando sobre a gestão da mulher. O marido cuida de outra atividade e a mulher fica à frente do leite. Então, é um ponto que nós agradecemos aqui a presença. Doutor Ayrton Spias, a palavra está com a vossa excelência. Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Me permita saudar a senhora Marli e, em seu nome, todos os produtores e produtoras de leite. Acho que esse dia é para discutir o problema que vocês enfrentam na cadeia produtiva. Quero saudar o deputado Maurício Scudillac, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Também o deputado Altair Silva, que preside a Comissão de Agricultura. Deputado Oscar, Oscar, eu comecei a minha vida profissional como extensionista em Presidente Getúlio, que é no Alto Vale do Itajaí, região do deputado, onde vai ter uma audiência semana que vem. Infelizmente, não vou poder estar nesta, mas estarei em Braço do Norte, que eu vou estar em Minas Gerais na segunda-feira. Mas, de toda forma, saudar toda a mesa aqui, o presidente Cindy Leite, Santa Catarina, o Silvino Guizo, o pessoal das cooperativas, o Cláudio Posto representa esse segmento que tem um papel fundamental, e dizer a vocês que agradecer primeiro essa oportunidade, prefeitos que aqui estão, prefeita Luzia, dizer que é uma oportunidade importante para a Aliança Láctea, que eu coordeno atualmente. Muitos de vocês devem me conhecer, eu sou itapiranguense, nascido aqui na linha Santa Cruz, em Itapiranga, mas desenvolvi a minha carreira com o trabalho da extensão rural e da pesquisa agropecuária na Ipagre. E fiz meu doutorado e o meu mestrado justamente no leite, fiquei na Nova Zelândia há dois anos, quatro anos na Austrália, ter um carinho muito especial por essa cadeia produtiva que é o leite. E coordeno atualmente a Aliança Láctea Sul-Brasileira, que é justamente um movimento que foi criado em 2014 pelos governadores dos três estados do sul para trabalhar a competitividade da cadeia produtiva de leite. Desde então, nós secretários dos três estados, eu era secretário de Santa Catarina, fiquei nove anos aí na Secretaria da Agricultura, entre secretário e secretário adjunto, mas, na época, eu era o secretário e os governadores acataram uma sugestão de criar essa Aliança Láctea justamente como uma estratégia de desenvolver a competitividade do leite na região. E, partindo dessa premissa, nós precisamos trabalhar a produtividade, precisamos trabalhar a sanidade, precisamos trabalhar a qualidade do leite, aumentar a nossa eficiência para, em última análise, colocar leite no navio. Nossa leitura era já de que nós estávamos atingindo o teto do mercado interno e, sem acesso ao mercado externo, nós íamos ter frequentes crises e nós íamos nos espremer dentro desse mercado interno como uma briga de foice no escuro que, de fato, está acontecendo. Eu vou acelerar um pouco a minha fala, até porque nós queremos ouvir vocês hoje. Dizem que um minuto pode ser muito tempo ou pouco tempo, depende do lado da porta do banheiro que você está. Vamos fazer de conta que ainda estamos do lado de fora e a coisa está apertando. Então, deixe-me correr um pouquinho. Mas a região sul tem um problema maior, digamos assim, quando falamos em relação ao Brasil. A região sul, atualmente, só vocês olharem aqui os números, e, importante, essa apresentação vai estar disponível para todos vocês, depois a coordenação aqui da Assembleia Legislativa pode repassar esse arquivo para vocês terem esses números, porque o objetivo justamente é esse, contextualizar e entender o que está acontecendo com o leite. Mas vejam só, aqui que está o grande desafio nosso. Nós temos aqui hoje 40% do leite, deixa eu ver se eu consigo apontar para lá, 40%, a luzinha ficou fraca, 40% do leite brasileiro é produzido nos três estados do sul, do leite industrializado. E aqui só temos 15% da população. Somando os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses, são 15 milhões, 30 milhões de habitantes, que dá 15% da população brasileira, onde tem 40% do leite. Na verdade, nós temos aqui duas vezes e meia o leite que a região consome. Então, quem for produzir um litro de leite a mais, esse leite obrigatoriamente vai ter que ir para um mercado bastante distante, principalmente o Nordeste, que a região Nordeste produz em torno da metade do leite que consome. Portanto, é muito leite que tem que viajar longe para encontrar mercado. Então, Santa Catarina tem ainda 23.600 produtores, éramos 70 mil, segundo o IBGE, 2017, mas hoje, no cadastro da SIDASC, constam 23.600 produtores que vivem da atividade e vendem leite diariamente. E é um grande desafio sair dessa situação, digamos assim, em que está sobrando leite aqui na região e o leite nosso tem que ir longe para conseguir mercado. Eu acho que vamos ter que passar por lá, porque não está passando mais aqui. Talvez a pilha tenha acabado aqui. Você tem uma solução? Pode tocar lá para mim, por favor? Isso. Então, olha só. Pena que eu não vou conseguir apontar com a luzinha aqui. Mas, de toda forma, o que aconteceu com o leite brasileiro? Uma transformação estrutural já muito importante. Nós tínhamos um leite muito pior, muito mais desorganizado no ano 2000, por exemplo, quando esse gráfico começa, mas atingimos hoje já um patamar de qualidade, de eficiência e, principalmente, de tecnologia muito melhor. Então, houve uma transformação estrutural, mas sem um aumento significativo de volume nos últimos nove anos. Há nove anos, o Brasil anda de lado, que nem caranguejo, no volume total de leite industrializado e também processado como o leite total. Então, vejam vocês, de 2000 a 2014, cresceu 105, 104%, um crescimento acima de 7,5% ao ano. E, depois disso, vejam a linha vermelha lá em cima, estagnamos na faixa dos 24, chegamos a 25 bilhões de litros e, pasmem, no último ano de 2022, tivemos até um pequeno decréscimo de 5,1% na produção do ano passado em relação a 2021. Pode passar? E o mesmo acontece com a produção total. A produção total que inclui, além do leite que vai para a indústria, também o leite que fica nas propriedades rurais para consumo próprio ou que é vendido de forma informal. Notem que, também, já desde 2011 em diante, ali, nós temos uma estagnação. Isso mostra aquilo que o deputado Marcos Vieira fazia referência, que ainda estamos exportando muito pouco, na verdade, menos de 0,3% do leite brasileiro embarca para o exterior. Então, há uma estagnação. Infelizmente, hoje, para um crescer, o outro tem que reduzir, tem que encolher. Se nós não conseguimos furar o teto do mercado interno, essa é a realidade. Passe a próxima, vocês vão ver o que está acontecendo com o consumo no Brasil. Nós chegamos, ali em 2014, a 175 litros por habitante ano. Isso é a soma de todo, o leite fluido, queijo, manteiga, iogurtes, etc. Nós chegamos a 175 litros por habitante ano. E, de lá para cá, não aumenta mais nada. Inclusive, diminuímos o ano passado, fechamos em 163 litros por habitante por ano. Então, não é uma notícia muito boa. E aqui, nós olhamos para as razões por que o consumo não cresce, sendo que a Organização Mundial da Saúde recomenda que cada pessoa consuma, no mínimo, 200 litros de leite por ano para boa saúde. São recomendados 200 litros e o Brasil está com 163. Então, nós temos renda, problema de renda da população brasileira para consumir os produtos de maior valor agregado e ainda vivemos um problema muito grande, que é a relação entre a indústria e o varejo. Se nós olhamos, eu peguei o gráfico das margens do varejo, são muito maiores do que as margens da indústria ou até do produtor. Então, infelizmente, esse setor, hoje, 63% do leite brasileiro é vendido por cinco redes de mercados, cinco redes de atacadistas, supermercadistas de varejo. Isso criou uma força muito grande. Então, tem queijo e mozzarela saindo a R$ 25,00 da indústria e lá no supermercado, na gondola, ele está a R$ 79,00. Então, isso reduz o consumo, isso compacta o poder aquisitivo da população, contribuindo para aquela estagnação, sem exportação e sem crescimento do mercado interno. Essa é a realidade brasileira. Pode passar? Então, o que acontece na nossa balança comercial de lácteos? Esse gráfico aí mostra claramente os últimos três anos. Aqui, à esquerda, as três colunas para cada ano, 20, 21 e 22, nós tivemos aí uma importação acima de um bilhão de litros equivalentes, chegamos a um bilhão e 200 no ano passado, de litros equivalentes. Lembre-se que a industrialização total foi na faixa de 23, 24 bilhões. Então, essa é a proporção. E exportamos muito pouco, 128 lá, eu acho que é isso, milhões de litros equivalentes, que dá menos de 0,3%. Então, o déficit na balança comercial está lá apontado. Nós ainda temos leite, ali agora voltou um pouquinho da bateria, nós temos ainda um déficit de leite na faixa de 400, 500 milhões de litros, mais de um bilhão de litros, desculpa, que vem de fora. No período de 2011 até 2020, nós tivemos, nos últimos 10 anos, cerca de 97,5% do leite abastecido com produto interno, e 2,25%, 2,25% ou 75% de importados. Já esse ano, a preocupação é muito grande, que é uma das razões de nós estarmos reunidos aqui. De janeiro a julho, as importações já representaram 1 bilhão 250 milhões de litros equivalentes, mais do que o ano passado inteiro. Ou seja, só de janeiro a julho veio mais leite que o ano passado inteiro. E o ritmo que está entrando agora em agosto, os números estão sendo fechados, mas nós vamos chegar outra vez perto de 1 bilhão e 400 a 1 bilhão e 500, podendo, até o final do ano, ficar entre 8% a 10% do consumo nacional, tendo sido abastecido com o importado da Argentina, Uruguai, e agora já veio um pouco de leite até do Paraguai. Pode passar, por favor? Ali em cima estão os números dessa importação mês a mês desse ano. Então, como eu já falei, ali vocês podem ver como está alta a importação e o déficit está bastante significativo em relação ao ano 2023. É um pior ano em volume de importado para o nosso mercado. Passa, por favor. Aqui está uma informação muito importante em relação à questão dos preços. E foi dito, pelo que nos antecederam aqui, justamente dizendo que os lácteos na Argentina e no Uruguai estão mais baratos do que no Brasil. E isso é verdade. Ali está o número. Então, por exemplo, os preços do leite em pó integral, que é o maior produto importado, o queijo, mozzarela, e o leite em pó desnatado estão ali nessas colunas para vocês verem o preço em dólar que sai de lá. mas na faixa dos 16 mil dólares a tonelada, isso converte a um leite aqui para nós, ao produtor, na faixa de 1,55, 1,60, daria para pagar para produzir. Nós usamos 8.300 litros de leite para fazer uma tonelada de leite em pó integral. Então, realmente, isso pressiona os preços para baixo. Passa a próxima, por favor. Aqui vocês podem olhar a competitividade relativa das importações versus o leite produzido no Brasil. A coluna em vermelho, talvez quem está lá no fundo não consiga ler os números, mas aquela linha em vermelho de cima é o custo do leite em pó integral por quilo fabricado no Brasil. Ali estão os meses desse ano. E o leite, a linha em azul mostra o mesmo leite em pó integral vindo da Argentina. Então, vocês podem notar que ali está na faixa de 16, não consigo ver, 17 reais, aí está em reais, 17 reais o quilo contra os nossos 20 reais de custo de produção do leite em pó brasileiro. Então, é mais fácil para, inclusive, indústrias e, principalmente, redes de atacadistas importarem do que usar o leite nacional. Passa, por favor. e aqui é para mostrar que é um problema mundial. Para a gente discutir o nosso problema aqui da região, a crise do leite, é bom entender o que está acontecendo no mundo. A Fonterra é a maior cooperativa da Nova Zelândia, eu conheço eles bem, já fiz até 11 missões técnicas para lá depois que eu voltei, levando, o Selvino já viajou comigo para lá, para visitar o setor leite lá. E a Fonterra é a maior cooperativa de lácteos, ela processa perto de 20 bilhões de litros de leite por ano e ela faz um leilão quinzenal dos principais commodities lácteas para exportação. A Nova Zelândia exporta 96% do seu leite, porque é uma população pequena de 5 milhões de habitantes só. Então, notem que esse aqui é o leilão do dia 15. Houve uma queda, por exemplo, no caso do conjunto de produtos, de 7,4% nos preços. E esse gráfico, o leite em pó fechou a 2.548 dólares a tonelada. Então, ele está mais barato do que o leite uruguai e o argentino. Mas o importante é nós olharmos esse gráfico debaixo, essa linha, que mostra aquela flecha vermelha lá no final. Ela começa em fevereiro do ano passado. Uma sucessiva queda nesse Global Daily Trade, que é o índice do leilão da Nova Zelândia, vem caindo mês a mês desde fevereiro do ano passado, chegando a esse nível mais baixo. Então, saiu-se lá de quase 5 mil dólares a tonelada de leite em pó para 2.548 na semana passada. E isso pressiona bastante. Então, vejam como funciona a dinâmica do Uruguai e a Argentina. Hoje, os principais exportadores de lácteos do mundo são a Nova Zelândia, que é um terço de todo o leite exportado sai da Nova Zelândia, Estados Unidos, a União Europeia, que é a soma dos 27 países lá da União, mais Uruguai e Argentina e um tanto da Austrália. São esses os grandes exportadores de lácteos. O que ocorre? Nesse momento, Argentina e Uruguai, como por estarem muito pertos do Brasil e protegidos por uma TEC de 28%, que nós temos uma tarifa externa comum negociada no Acordo do Mercosul, que para lácteos de fora do Mercosul entrar no Mercosul, pagam 28% de imposto, mas esse imposto não se aplica entre nós. Então, para a Argentina e Uruguai, ficou extremamente interessante recomprar contratos com a Argélia, com a China, etc., e destinar ao Brasil, que é mais rentável hoje vender para o Brasil do que vender para o mundo, porque os lácteos no mundo estão também mais baratos. Pode passar? Então, algumas medidas, agora, só para encerrar aqui a minha fala, como eu disse, quero ser breve, eu acho que nós temos dois desafios aqui. Um, são ações, digamos assim, de cunho imediato, porque nós precisamos de um remédio para a crise momentaneamente, que é aguda, a gente sabe que é uma das piores que nós já passamos. Então, lá em Brasília, teve uma audiência pública no dia 16, organizada pela Comissão de Agricultura da Câmara, junto com a Frente Parlamentar do AgroNegócio, enfim, várias entidades, e uma das saídas que o governo sinalizou seriam as compras governamentais. Então, ofereceram 200 milhões de reais para compras imediatas de leite em pó, principalmente, com doação simultânea para a população carente, dando um turbinamento no consumo, e isso poderia reagir. O problema é que 200 milhões não mexem o ponteiro significativamente. Isso é o que a Aurora produz ou processa em pinhalzinho em 17 dias. Ou seja, é uma boa iniciativa, sim, mas a dose do remédio é muito baixa para fazer o ponteiro se mexer nesse momento. Mas a Conab está trabalhando isso, tem regras para o PAA que exige as declarações de aptidão do Pronaf para poder participar das vendas. Então, há uma série de dificuldades para essa medida realmente vir fazer a grande diferença no momento. Mas ela está proposta. O aumento do crédito presumido é uma reclamação das indústrias, porque o crédito presumido hoje está em 50%, ou seja, presume-se que há um custo de impostos dentro da cadeia produtiva e a indústria pode apropriar apenas 50% desse crédito e a reclamação ou proposta é que, se aumentar para 100%, sobra mais dinheiro para a indústria pagar melhor o produtor. E é muito importante, acho que o Silvino vai se manifestar depois, pelo setor industrial, hoje, a crise afeta as indústrias também. Nós estamos com muitas empresas em situação de dificuldade financeira, porque o único setor que consegue, de certa forma, fazer margem é o varejo, mas produtor e indústria estão apertados da mesma forma. Mas acho que o mais importante, como um dos fatores principais da nossa crise é a importação excessiva, e os números que eu mostrei provam que realmente houve um aumento da importação, é administrar as licenças de entrada de produto no Brasil. Nós não podemos reescrever o acordo do Mercosul da noite para o dia. Mas, para alguns produtos, a Argentina pôs salvaguardas, que ela não entra, por exemplo, o nosso açúcar não entra na Argentina livremente, porque foram colocadas salvaguardas, senão mataria toda a produção deles, porque nós somos muito mais competitivos. Mas, no leite, nós não temos salvaguarda, nem mesmo tributação, e aí não temos cota negociada com eles. O que nós poderíamos sugerir ao governo é que ele pode, entre aspas, embarrigar um pouco, atrasar um pouco, desacelerar o processo de licença, segurar um pouco os caminhões na fronteira, fazer com que essa maravilha, essa tempestade perfeita de importar lácteos hoje da Argentina não seja tão fácil e tão garantida, porque nós precisamos estar vivos com a nossa produção para essa próxima fase que eu quero comentar aqui com vocês, que é exatamente o que a gente discute há muitos anos na Aliança Láctea. Ações de médio e longo prazo. E aí nós precisamos de um plano de competitividade dos lácteos brasileiros. Pessoal, nós éramos assim na suinocultura das décadas de 70 e 80. Meu pai, aqui em Tunas, nós éramos produtor de suínos com 20 matrizes, vocês devem lembrar disso, é uma suinocultura de muito trabalho para pouco resultado. Hoje, nós transformamos a cadeia produtiva e hoje ela é competitiva no mercado internacional. O frango já nasceu mais organizado e o leite precisa de uma organização para reduzir os nossos custos. Eu acredito que sem exportação não tem solução para um futuro sustentável para o leite brasileiro. Ou nós botamos o leite no navio e, para isso, nós temos que entrar em linha com a competitividade. Nós precisamos impostos iguais aos que tem lá fora, nós precisamos custos iguais aos que tem lá fora. Eu tenho um amigo meu, do Paraná, que ele viaja, é produtor de leite, ele e a esposa viajam uma vez por ano para o Chile para comprar, fazer férias de uma semana e, na volta, eles trazem as teteiras da ordenhadeira. Só nisso eles ganham, a diferença de preço, eles ganham a viagem. De tão diferente que são os custos. Então, não tem como entrar num ringue para uma briga com uma mão amarrada para trás. Não tem. E o leite brasileiro hoje está em desvantagem em relação à competitividade com os nossos concorrentes que exportam para o mundo. E eu diria, pode passar a transparência? Eu diria que isso é tão importante, pessoal. Eu fiz aqui uma projeção, só para a gente olhar um pouquinho para o futuro, deputado Altair, que é a seguinte, ali tem uma projeção para 2027 e 2032. Depois, em casa, vocês olhem com mais detalhes. Mas ali em cima está o que o BGE acha que vamos ser de população, 221 milhões em 2027 e 225 ou 26 milhões em 2032, daqui a 10 anos. E se o nosso consumo de leite, que está aqui nessa coluna bem à esquerda, for de 165 litros, 170, 180, 190, ou, quiçá, 200 litros por habitante, ano, que é o que a OMS recomenda, e se o crescimento da nossa produção for de 0%, não crescermos nada, se crescer 2%, 4%, 6%, então vocês vejam a situação de 2027. Onde está em vermelho é que vai faltar leite no Brasil e onde está em verde é onde vai sobrar leite. Em qualquer cenário que a gente queira crescer um pouco, como 2% no volume produzido, que é nada exagerado para o agronegócio brasileiro que cresce em todas as cadeias produtivas, nós vamos ter que estar colocando leite no mercado internacional, que é a região verde aqui. E eu projeto aquelas bolinhas azuis ali, mais ou menos como o cenário mais desejável e eu, quiçá, gostaria de dizer o mais provável, que nós vamos ter que estar exportando aí na faixa de 3 a 4 bilhões de litros de leite, que é 10% da nossa produção e hoje exportamos menos de 1%. Em 2032, vai ser mais desafiador ainda. Estou mostrando qual seria um cenário possível. Então, mostra que, se queremos crescer, se para um aumentar a produção não tenhamos que excluir outro, há necessidade também de pensar em mercado externo. Pode passar? E aí, está, de forma resumida, uma estratégia que nós estaremos reunidos dia 25 de setembro agora, lá na FAESC, e quero até agradecer à FAESC pelo apoio para eu estar aqui hoje, nós vamos estar discutindo a Aliança Láctea, o plano de competitividade para o leite brasileiro. Porque, eu perguntaria a vocês, tem aqui no auditório alguém que conhece uma lei que proíbe importar frango? É proibido importar frango no Brasil ou não? Alguém tem conhecimento que é proibido importar frango? Não, não é proibido. Vocês conhecem alguma rede de supermercado que está importando frango? Não, não tem nenhum frango importado por aí. Por que não tem? Porque o nosso frango é bom, bonito e barato. Ele é eficiente. Inclusive, a eficiência leva grandes vantagens para o nosso consumidor. Até a população mais pobre do Brasil tem acesso à proteína animal. Isso não é assim no mundo. Eu tive quatro vezes na África fazendo palestra de Zabeba na União Africana. Você vê aquela população carente que não come frango há muito tempo ou nunca comeu porque é muito caro. E nós conseguimos pelo agro eficiente colocar comida boa e barata na mesa dos brasileiros. Então, é o que o leite também vai fazer. Colocar produtos lácteos de boa qualidade significa também ter capacidade para competir no mundo. Pode passar, por favor? E aqui estão listados já os dez principais gargalos que a médio e longo prazo, como eu falei, nós temos que atacar. Nós temos que agir nessa questão do custo de produção. Nós temos que melhorar a eficiência produtiva. Se nós compararmos com os nossos concorrentes, ainda tem gargalos, embora no Brasil o leite seja muito heterogêneo, disperso e heterogêneo. Vejam vocês que nós temos leite de excelente qualidade. Nós temos produtores aqui nessa sala que já tem um desempenho incrível em termos de produtividade. O presidente Cláudio Posto foi também conosco para Nova Zelândia, e Austrália, nós temos produtores melhores que os deles, nós temos leite melhor que o deles também, mas a nossa média ainda não compete com o mercado internacional. E aí a questão de qualidade, se olharmos o Brasil como um todo, o Nordeste tem muita dificuldade para aplicar as IN7,6 e 7,7, que aqui já são aplicadas formalmente. A questão da logística, nós rodamos muito por pouco leite. vejam vocês, a média brasileira é 57 litros de leite chegando na plataforma da indústria por quilômetro rodado dos caminhões, 57 litros. A Nova Zelândia é 175. Nós não vamos chegar aos 175, nem precisamos, mas nós temos aí cinco, seis caminhões se cruzando nas estradas e esse custo, como alguém disse aqui, sempre vai acabar estourando no produtor, porque o caminhão não vai rodar de graça, ele para. Então há muito que se fazer em ações pré-competitivas, o setor tem que sentar e conversar e resolver gargalos daquilo que nós chamamos de ação pré-competitiva. É dificuldade para implantar contratos, fomentos. O leite não, no fio do bigode, o leite não vai longe. Se nós queremos participar do mercado internacional e fazer do leite cachorro grande e não cachorro magro, nós vamos ter que ter relações entre produtor e indústria que são previsíveis, que são fidelizadas, que são contratualizadas. Quem produz tem que saber para quem produz, para poder investir, investir com coragem. Da mesma forma, a indústria que exporta, eu estive na China com o ministro Blairo Maggi, lá em um fórum de empresários, eles perguntaram, bom, temos aí alguma indústria no Brasil que queira exportar, por exemplo, 30 containers de leite em pó por mês? Levanta a mão aí, todo mundo se encolheu, ninguém tem coragem de assumir um compromisso, por exemplo, pelos preços internacionais e assumir um contrato desse, porque não tem uma organização formal. E, obviamente, a nossa sanidade, dá para melhorar, a brucellose e tuberculose vão ter que sair do nosso caminho, a capacidade industrial, nossas indústrias têm muitas ineficiências, inclusive ociosidade, que geram custos e tudo vai ter que ir, alguém tem que pagar. A alta volatilidade nos preços, que é o que vocês estão sentindo. Ora, o preço está, no ano passado tivemos preços bons, esse ano, acima de 3 em alguns casos, e esse ano o preço não cobre o custo. Então, nessa alta volatilidade. E aí eu aponto, mais uma vez, entre outras ações, a questão da exportação. Vejam vocês o que acontece com o frango e o suíno. E o boi de corte, o irmão da vaca, nós já somos o maior importador, exportador de carne bovina do mundo. E na década de 80, quem tem cabelo branco aqui deve se lembrar da carne de Chernobyl. Lembram? Quando estourou a usina atômica da Rússia lá, que chegou carne importada. Nós importávamos carne bovina e hoje somos o maior exportador de carne bovina do mundo. E no leite nós não conseguimos competir. Então, o que tem? A exportação vai ajudar muito a estabilidade de preços. Eu comparo uma palestra que eu até fiz uma foto essa semana na frente do meu prédio lá em Florianópolis. Tem um catamarã estacionado lá e do lado um barquinho e o vento soprou. E eu vi que o catamarã mal se mexia e o barquinho de um casco só balançava bastante. Na verdade, o porco, o frango e o boi estão no mar com um catamarã. Estão apaiados em duas pernas. Uma do mercado interno e outra no mercado externo. Nem sempre as duas estão em crise ao mesmo tempo. E o leite está apoiado só numa perna, só no mercado interno, ainda sofrendo a consequência das importações. Então, essa volatilidade prejudica muito os investimentos e o progresso do setor. E, é claro, a falta de energia elétrica, o deputado comentou, a internet, a conectividade e as estradas no meio rural. O quatro eixos que rodam no asfalto tem que chegar na propriedade rural e coletar leite para sair desses 57 litros de média. Essa não é a média de Santa Catarina, nem é a média da Aurora, não é, seu Vino? Onde já passamos de 100 litros. Mas a média brasileira é 57 litros por quilômetro rodado. E, nessa questão de qualidade, só para terminar, eu queria fechar, pode passar a última transparência lá, mas fazer um pequeno comentário em relação à qualidade do leite em relação a sólidos, sólidos de leite. A gente não vai exportar água, o consumo de leite fluido é de 66 litros por ano por habitante no Brasil. E não tem muito o que aumentar, porque até pobre já toma leite fluido. A questão é os produtos com maior valor agregado, como os queijos, etc., que têm um custo maior e a população pobre não consegue consumir tanto. Mas esses produtos são produzidos pelos sólidos do leite. E a Nova Zelândia, por exemplo, teve todo um processo de melhoramento genético, manejo e alimentação. Hoje, a soma de gordura e proteína, viu, presidente Cláudio, deles está em 8,97%. Somar o percentual de gordura com o de proteína do leite. Vocês produtores sabem o seu índice do mês passado. A média brasileira está em 6,8%. Isso significa que o leite da Nova Zelândia tem 31% a mais de rendimento industrial. Então, quando uma carreta está rodando com 30 mil litros de leite lá, ela está levando 31% a mais de rendimento industrial. Isso também é uma questão que a gente tem que fazer. São grandes ganhos marginais. Mas, vejam, tudo o que eu falei aqui, que são os nossos grandes desafios para transformar o leite em mais uma estrela do nosso agronegócio tem solução. Por isso que eu digo que o leite, deputado, está cheio de bons problemas. Problemas que têm solução. Maus problemas são os que não têm solução. Bons problemas são os que têm solução. Então, acreditem no leite. Eu sou um entusiasta do leite. Eu acho que nós podemos sim. Afinal de contas, olhem só, desses produtores todos que exportam leite no mundo que eu citei, nós somos o que temos mais sol, mais chuva e, em tese, até mais terra dentre todos eles para produzir biomassa. E a vaca é uma magnífica máquina de converter forragem em produtos de alto valor como os produtos lácteos. Então, nós podemos produzir 30 toneladas de matéria seca por hectare por ano com o pé nas costas. Com bastante facilidade. Aqui conseguimos fazer até três cultivos de colheita de algum tipo de biomassa para alimentar animais. Na Alemanha, eu estive lá visitando produtores de leite, o pasto cresce seis meses por ano. Seis, sete no máximo. O resto não tem sol, tem neve, tem gelo, não tem luz para fazer fotossíntese. A Nova Zelândia faz das tripas a coração para conseguir produzir 16 até 20 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Então, de que lado está a vantagem comparativa? está do nosso lado e, por isso, eu acho que a gente pode transformar essa vantagem comparativa em uma vantagem competitiva. É difícil, estamos sofrendo, sim, a conta não está fechando, mas a saída existe e eu acho que temos que trabalhar por ela. Os governos investiram muito e eu fui governo quando a gente investiu, por exemplo, para atrair a BMW, a fábrica de automóveis para Joinville e Araquari, deputados, e hoje ela gera muitos empregos, muita renda e agradecemos a presença dela no nosso estado. Os gaúchos fizeram isso com a GM em Gravataí, os paranaenses fizeram também com a Renault e a Audi lá no Paraná. Houve incentivo, houve uma manivelada, houve uma alavancagem do governo para que aquilo acontecesse. Agora está na hora de nós termos um programa de alavancagem do leite para ele ser mais uma oportunidade de gerar empregos, renda e oportunidade. E aí muita gente reclama de nós que nós precisamos de um agro sustentável, carbono zero, uma série de coisas. Eu coloquei, já passou aí na tela, uma frase que me foi dita por um produtor australiano durante o meu doutorado, lá numa grande crise que eles viviam. Ele disse assim, gentlemen, it's hard to be green while you are in red. Dizem, senhores, é difícil ser verde enquanto a gente está no vermelho. Então, reclamar sustentabilidade, reclamar que a gente deva emitir menos, poluir menos, é tudo muito bom, é tudo muito bonito, mas, se a conta não fecha, essa conversa também não faz sentido. Então, nós precisamos de um produtor com rentabilidade, precisamos de indústria com rentabilidade, e quem tem que puxar essa fila mesmo é a indústria. A indústria precisa querer ser uma indústria competitiva no mercado global. E o dia que nós formos capazes de colocar leite no navio, nós não precisamos mais da caneta para rechaçar as importações da Argentina e do Uruguaizinho, que produz metade do leite de Santa Catarina e nos castiga aqui. Porque aí nós seremos capazes de rechaçar as importações por competitividade. A nossa qualidade é boa, o nosso custo é competitivo e nós temos uma organização suficiente para levar leite em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o futuro do leite. Eu acho que podemos apostar sim e a região de Santa Catarina, o deputado Oscar, da Alto Vale de Itajaí, que era a meca do leite na década de 70 e 80, e eles viram o leite vindo muito mais para o oeste e hoje 75% do leite de Santa Catarina é produzido na região oeste, tem muito o que ganhar. E, para terminar mesmo, deputado, eu, como secretário, eu acho que eu fiz centenas de viagens de Florianópolis aqui para o oeste, gostava muito de participar de todos os eventos com o meu motorista, o Vanildo, e eu lembro que a gente cruzava pelo menos por umas 15, 20 carretas em cada viagem ali pela BR-282 com containers em cima. eu tinha certeza que dentro daqueles containers estava indo frango ou suíno para o porto. E o meu sonho, eu disse para ele, meu sonho é um dia ver leite em pó, queijo e manteiga indo para o porto também. Aí sim, o leite estará fazendo uma grande contribuição além do que ele já faz hoje. Está bom, pessoal? Muito obrigado. Eu agradeço a brilhante palestra do doutor Ayrton Spies, que é um filho aqui da nossa região, de Tunápolis. E só esclarecendo, o doutor Ayrton Spies se deslocou de Florianópolis aqui, não está cobrando nenhum honorário. Ele apenas, a FAESC, é patrocinadora das despesas de deslocamento para que ele aqui estivesse. Gostaria de fazer esse esclarecimento. E eu gostaria que o Rota e o Carlos Graff se posicionassem aqui na frente. Desce lá na frente. Aliás, você pode ficar aqui em cima porque está muito baixinho e o pessoal te vê melhor. Carlos Graff. Aqui, e o senhor lá que... João. Assim, os colegas aqui interessados em fazer o uso da palavra, vai ter um microfone que ele vai percorrer ali. E daí, ninguém vai precisar sair de onde está. daí dá um nome à cidade e, se é produtor rural, você tem uma outra função. Certo? O microfone vai circular até as pessoas ou elas vêm até aqui? Tá. Daí vai formar os nomes que dão, a gente vai chamando com antecedência e se posicionando na fila de forma correta para fazerem a fala. enquanto está liberada as inscrições, tá? O Eduardo Graff levanta a mão aí para o pessoal ver quem é o Eduardo Graff. Tá? O João levanta a mão e o Rota. O Rota tem que se levantar bastante aí porque é mais baixinho. Tá? Estão fazendo inscrição. E eu vou passar, enquanto realizam-se as inscrições, eu vou passar a palavra para o Zamarck, ele que é o vice... Zanardi, aliás, perdão, o Valder Lídio Edenilson Zanardi, que é o vice-prefeito aqui representando o prefeito anfitrião para dar as boas-vindas. Em seguida, o vereador Paulo Brum, que é o presidente da Câmara, nós estamos usando aqui todo o espaço aqui maravilhoso para essa audiência pública para dar as boas-vindas numa saudação bastante rápida. A palavra está com a vossa excelência, Zanardi. Boa tarde a todos, você bastante rápido, como vice-prefeito de São Miguel do Oeste, dou as boas-vindas a todos os senhores e senhoras, cumprimentar o deputado Maurício, o deputado Altair, o deputado Oscar, seja bem-vindo à nossa cidade, também o deputado que acabou de sair, o Marcos, foi muito bem na sua fala, ao presidente da casa, ao Paulo Brum, obrigado pela cedência, também o meu cumprimento à ESPIS, ao presidente Amioski, em nome deles, e da Luzia, prefeita de Cunha Porã, cumprimento os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, enfim, e todos os demais da mesa, e todos vocês aqui presentes. um tema bastante delicado, que não mexe só lá na propriedade de cada um, é um problema em cadeia, afeta cada município, afeta o nosso Estado, afeta o nosso comércio, o retorno de impostos para cada município, para o nosso Estado, enfim, o meu recado aqui é pedir o empenho dos senhores deputados que busquemos uma melhoria na tributação, como o deputado Marcos falou, para comparar ou melhorar e ser competitivo com Paraná e Rio Grande do Sul, junto ao secretário Colato, e claro que levemos o nosso anseio, eu estava aqui tentando falar, embarar a importação do leite argentino e uruguaio, mas como o ESPIS foi perfeito aí, nesse momento não é possível, então, que busquemos mecanismos para exportar, me parece que aí é o caminho. Dizer aos senhores que é difícil, eu sei, eu falava aqui com a Luzia, o que é nascer lá na roça, trabalhar na roça, somos agricultores, fomos agricultores, eu sei que é difícil para vocês, falávamos para o deputado Altair hoje de manhã, que recebemos um agricultor com 60 vacas, ele vai acabar com o plantel, felizmente não tem dívida, mas imagine nós parar de produzir, se temos financiamento, se temos contas para pagar, muito difícil, que tenhamos um bom entendimento e o nosso, a nossa esperança está nos senhores deputados, que nos ajudem, claro, de cada prefeito, de cada liderança que está aqui, mas nós precisamos muito dos senhores para com o secretário Colato e sim levar essa demanda ao governo federal também. Sejam todos bem-vindos a São Miguel do Oeste, sintam-se em casa e que tenhamos uma ótima audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra ao presidente Paulo Brum. Obrigado. Muito obrigado, deputado Altair, seu nome, deputado Maurício e Alzanardi, cumprindo os membros da mesa e em nome dos nossos vereadores, que a nossa região também cumprimentaram toda a plateia. eu acredito que nós precisamos construir essa luta juntos e os vereadores, até pela condição que têm, são importantes nesse processo também e ninguém vai se furtar de estar colaborando. Então, a ideia é justamente ouvir a comunidade e pode, com certeza, contar com todos os vereadores para contribuir naquilo que for possível e buscar as soluções dentro do que é esperado, do almejado, e os vereadores não vão se furtar de estar auxiliando nessa luta da nossa comunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou pedir para já tomarem a fila aqui, nós temos a inscrição do Cláudio Varta, de São José do Cedro, do Everaldo Rodrigues da Silva, de Tunapolis, o Vanderlei, que é presidente do Sindicato Rural de Riqueza, e o doutor Jorge Luiz, que é veterinário do município de Campo Herê, já podem se posicionar e, logo em seguida, nós já vamos passar a palavra na sequência. Cada um vai falar no máximo três minutos, o tempo será cronometrado para que a gente possa dar a oportunidade para que o máximo possível de pessoas possam falar. Eu, antes, porém, gostaria de passar a palavra aqui à nossa prefeita. A nossa prefeita... Nós temos dois prefeitos aqui, uma prefeita, isso é importante, uma mulher prefeita, e aqui a Luísa Vacarim e o Valdir Hubert, o Dili. Então, passo a palavra aqui também para os nossos dois prefeitos, para fazerem a sua saudação a todos aqui presentes. Luísa Vacarim, presidente da Merrius. Luzia, mas não faz mal. A Luísa também não faz mal. o nome de mulher não pode errar, não pode errar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando aqui os deputados, deputado Maurício, deputado Altair, deputado Oscar. Obrigado por estarem aqui no extremo oeste. Tomara que todos vieram, e vieram, né? Tinham que vir de carro até aqui, mas eu sei a força deles. e se eles estão aqui é porque eles também sabem quem somos nós, lutam por nós, né? Cumprimentando o prefeito Dila, que também é presidente da Amosk, né? A Meosk. Prefeita de Cunhaporã, representando a Merrius aqui hoje, 17 municípios. Temos aqui vários prefeitos, quero cumprimentar a todos. Quero cumprimentar o vice-prefeito, em nome dele, o Rafão, o meu vice que está aí, a nossa presidente da Câmara de Vereadores de Cunhaporã Tática, também agricultora, o presidente do sindicato Gilmar, que está aí, o presidente da Ori Verde, que está aqui também, que nos orgulha muito, o Cid, que ele apresenta também a liderança, enfim, a nossa produtora que está lá no cantinho por ser mulher. Todos vocês que estão aqui na mesa, sim, se cumprimentar. Resumindo, Cunhaporã hoje, vou falar representando a maioria de alguns prefeitos da nossa região. 11 mil habitantes. Uma economia que 64% vem do agropecuário, vem do agronegócio e vem da agricultura. E a gente viu os números aqui. Se nós representamos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, 40% do leite que esse país consome, nós merecemos mais respeito. Nós merecemos atitudes. E eu adorei a fala do senhor seu espiê. O senhor é um estudioso, sabe, de ponta a ponta e no final falou que ama, ama isso. Eu sugiro que tudo que nós vamos escutar, claro que eu vim aqui mais para escutar, se monte-se em comissões. Nesses três estados do sul, então, que seja, o senhor faça parte disso, com grupos de pessoas que representam os produtores, que representam as cooperativas, que representam vocês. poxa vida, eu sou filha de agricultor, nós estávamos falando, eu e o vice aqui, todos nós acreditam, a maioria, filho, neto, bisneto de agricultor, é ou não é? Somos uma região que trabalha. Quem hoje quer trabalhar tanto quanto um agricultor? Não tem hora, principalmente às vezes às cinco da manhã para tirar lá o leite, ou enfim, toda a produção que seja. Não tem feriado e temos que disputar no preço. Mas eu entendi muito bem aqui e vou falar com o Iaporã, vou dando exemplo para os outros municípios. Nossa primeira arrecadação é o frango e daí o suíno, que tem o nosso secretário da agricultura. Frango e suíno já foi tratado para produtor de suíno também. Já foi melhorado as formas, as técnicas, enfim, para chegar no que está hoje. Então, o leite precisa dessa atenção e precisa disso. Nós estamos perdendo em Cunhaporã duas famílias média. nós estamos perdendo 8% o ano do produtor. É triste? Como é que você chega no negócio e é um negócio? Eu vou desistir do meu negócio esse mês. Dói até chegar nessa decisão? Dói muito. E por quê? Porque você trabalha muito e você ganha pouco. Isso é muito triste, tem que ser levado muito a sério e de forma rápida. Essa é a minha sugestão. O quanto antes. Parabéns por essa audiência, parabéns para vocês que vieram. peço desculpa, mas eu aprendi uma coisa. Meu pai foi sindicalista, presidente do sindicato e eu tinha 5, 6, 7 anos. A gente ia junto nas manifestações para pedir melhor preço, para pedir e reivindicar. E é assim, se nós não pedimos, bater na porta, não vem nada. Então, nós temos que pedir, bater, vir aqui, falar, se expressar. Parabéns, deputados, vocês são a ponta para nós lá. Vão levar essa força e vão montar essas comissões, por favor, que representem, vocês todos, que representem o Extremo Oeste, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, porque 40% do que se produz tem que ter um grau de respeito muito grande nesse país. Obrigada, fiquem todos com Deus e que todo mundo possa ir voltar em casa bem e com iluminação e porque as nossas estradas não estão muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, a prefeita Luzia. Peço desculpa por ter lhe chamado de Luísa. Agora eu não erro mais. Eu quero passar a palavra agora ao primeiro produtor a falar aqui, o Everaldo Rodrigues da Silva, produtor rural de Tunápolis. Por três minutos, a excelência pode falar do microfone aqui. Com licença, eu quero, assim, representar todos os produtores de leite da nossa região. Eu sou produtor de leite de Tunápolis. Gostamos muito de produzir leite, eu e a minha família. Então, assim, nós temos nosso filho formado veterinário e conseguimos fazer a sucessão familiar. Mas, do jeito que está indo, pessoal, não conseguimos segurar o filho. Amanhã, depois, eu vou ter que dizer para ele, filho, vai procurar outro serviço porque aqui na propriedade não está dando mais. Não é, pessoal? Então, eu peço, senhores deputados, o que é que o nosso secretário da Agricultura não está aqui? Olha quanta gente produtor tem aqui que votou no partido ou no governador. E o que é que o governador está fazendo ou vai fazer daqui para frente para nós? Então, nós estamos trabalhando em sucessão familiar em necessitação de leite. Nós sabemos qual que é a situação do leite, qual é o problema do leite. Então, se é importação, vamos cortar essa importação, vamos valorizar o pessoal daqui. Muito obrigado. Passo a palavra ao Cláudio Varta de São José do Cedro, vereador, acho que no décimo mandato. eu quero, eu só tenho três minutos, mas eu quero procurar fazer quanto mais breve os cumprimentos à mesa, cumprimentando os deputados, se considerem todos cumprimentados, cumprimentar toda esta plateia bonita que tem hoje aqui, uma casa cheia. E já que foi citado por duas vezes que o secretário de Agricultura do Estado não se faz presente, eu gostaria de, assim, bem breve, porque eu só tenho três minutos, de ver quantos secretários de Agricultura dos dez municípios circo-vizinhos aqui de São Miguel do Oeste estão presentes neste evento. Que se levante. É, tem. Tem um pouco de representação, mas não é tanto. Eu vou ter três minutos para falar dos pequenos, enquanto o seu espiço teve um tempo grande para falar dos grandes. Falou durante uma hora e só mostrou, deu só um balde de água fria, na minha opinião, para nós, agricultores pequenos. Chegou a dar um tópico na história que aconteceu com os produtores de suínos, que na casa dele e do pai dele tinha lá vinte criadeiras e a família vivia e vivia muito bem, por sinal, porque eu sei que eu venho de uma família assim também. Não falou aonde foram parar todas essas famílias que foram tiradas do mercado de trabalho no interior para ser os poucos que ficaram estão sendo hoje funcionários de umas multinacionais grandes, tipo uma JBS que vem abocanhando tudo e quem não é funcionário deles sem carteira assinada, sem nada, não se mantém mais na agricultura com suínos e pelo que eu, o seu Espis, eu não sei onde é que está a tabela para o meu tempo, o que o seu Espis falou, ele também quis dizer de que os produtores de lei também têm que se formar grandão, seja parceiro de quem é forte para poder aguentar, para poder dar continuidade, que o caminhão não pode rodar muito para recolher pouco leite, precisa chegar numa casa, carregar o caminhão e levar para a agroindústria e eu não concordo com essa tese, eu não sou obrigado a vir aqui ouvir uma hora uma conversa que para mim não me serve, se serviu para os demais, parabéns para quem teve uma hora para falar, agora eu entendo que na situação que está chegando, eu quero ver aonde vai parar todos esses pequenos produtores de leite, se ainda vai ter lugar nas favelas da cidade, porque no centro nenhum agricultor pequeno consegue se instalar, comprar uma moradia decente para uma família, porque não vale mais nada as coisas, lá no interior. Vendendo vaca, não paga nem os custeios pecuários que tem nos bancos, porque vem tentando, vem gatinhando para conseguir ver se um dia chega ainda lá em cima, mas está difícil de chegar. e se é para mim precisar me associar com o grande, que eu vou ser funcionário dele lá no interior, eu já estou parando e quando é daqui um ano, eu vou ser um daqueles consumidores que está faltando para fazer um pouquinho de volume a mais de consumidor e menos de produtor. Eu vou estar abandonando a propriedade, eu já estou aposentado, mas eu estou preocupado com meus filhos e com meus netos e com os filhos e as filhas dos meus amigos lá do nosso município e o secretário de agricultura que às vezes não aqui nem está, às vezes o agricultor e ainda os pequenos que estão lá precisam contratar agora a máquina particular para levar um cascalho para dar o acesso do caminhão até no tanque do leito. Uma pena que eu só tenho três minutos, mas quero agradecer de coração por ter tido esta oportunidade aqui. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Vanderlei Ruti Costa, que é presidente do Sindicato Rural de Riqueza, em seguida ao doutor Luiz e depois vai falar aqui o seu Vino Gizel, que já está na mesa, ele que é o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínio e Produtos Derivados de Santa Catarina, o Sindicato de Lá. Então, Vanderlei Ruti Costa, que a palavra está com vossa excelência. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, a todos que estão aí presentes, em especial a nossa agricultora Marli, e também cumprimentar em nome da Marli a todos os nossos produtores de leite nesse momento. Sou Vanderlei Ruti Costa, presidente do Sindicato de Riqueza e também nesse ato a gente representa a nossa federação a FETAESC, que é a federação que representa a agricultura familiar do estado de Santa Catarina. E aqui, nós temos na nossa região 21 sindicatos aonde que os nossos agricultores eles chegam a reclamar, chegam para que nós possamos buscar políticas voltadas para o nosso agricultor. E nesse momento, um ato tão especial que nós possamos estar discutindo a questão do leite. a gente vem recebendo muitas reclamações de vários agricultores de toda a nossa região. Então, a gente trouxe uma pauta deputado Altair e também algumas reclamações do que os outros já nos antecederam. Que nesse momento teria de ter alguém do governo do estado para que nós possamos estar discutindo essa questão diretamente hoje como nós estamos com uma calamidade muito grande do leite, nós teríamos de ter o secretário ou, de repente, algum representante do governo do estado aqui da Secretaria da Agricultura. Isso é lastimável, nós, agricultores, tendo esse desleixo tanto do governo do estado quanto do governo federal nesse quesito. Também quero, aqui tem a Merilz e tem os secretários da Agricultura que estão presentes, inclusive do município de Caibir, Riqueza e os demais municípios que estão presentes aqui. Mas, deputado, depois a gente vai entregar essa pauta para que a gente possa, em conjunto e sempre deixar a federação de portas abertas para que a gente possa estar dialogando e levando as reivindicações dos nossos agricultores aonde que nós, dentro do estado de Santa Catarina, nós temos 215 sindicatos filiados à nossa federação. E aqui, na micro região, que sou presidente e coordeno esse trabalho, somos 21 municípios que a gente tenta vir buscar esse entendimento com todas as atividades desenvolvidas pelos nossos agricultores. E, nesse momento, temos aí tanto ações para o governo do estado aqui na nossa pauta e também ações para o governo federal nessa pauta. Então, é importante, eu acho que, como salientei, a federação está de portas abertas para que a gente possa dialogar e, sim, Luzia, criar essa comissão para que nós possamos discutir. e nós estávamos presentes no Seminário do Leite em Iporã do Oeste faz há quatro anos. A gente entregou a pauta para a ministra na Expo Inter e no Rio Grande do Sul e é um ato que nós temos de fazer constante para os produtores de leite. Nós temos medo e temos, sim, a sensação da sucessão familiar que nós, como antecedeu o meu amigo aí, ele não tem dizer para o seu filho tocar a propriedade o que ele está sofrendo, o que nós estamos vendo, será que nós vamos querer? E amanhã, depois? Que preço vai estar o leite lá na prateira do mercado se a maioria dos produtores de leite? Que tipo de leite que nós estamos tomando aquele que está vindo lá de fora? Qual é a sanidade desse leite? Qual é a sanidade desse leite? Deputado e demais pessoas, quero agradecer aqui a oportunidade e depois, no final, a gente entrega esse documento para vocês posserem. Tem um documento aqui também para o secretário da Agricultura, só que não está presente. Muito obrigado e agradeço a todos os nossos sindicatos aqui presentes que mobilizaram nossos agricultores aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero registrar o secretário deputado Valdir Colato não está presente, ele foi convidado. Nós fizemos contato para confirmar se aqui ele pudesse estar. Ele estava na Expo Inter e justificou a sua ausência e o secretário Colato fica aqui representado através do Sidney Egon Egon Simão, o Simão que é o representante da Ipagre aqui na região que também está representando o presidente da Ipagre e o Dirceu Leite. Então, todos os encaminhamentos Egon, aqui em nome do secretário Colato, nós também vamos fazer também essa ponte, mas Vossa Excelência em nome da Ipagre e uma empresa vinculada à Secretaria da Agricultura fica aqui também representando o deputado Valdir Colato. Só uma parte... Sim, pois não, por exemplo. Só para justificar, o secretário não está, mas ele mandou representar. quando deu o problema da gripe aviária que o Japão suspendeu a compra de Santa Catarina, de imediato o governador Jardim conseguiu que o embaixador do Japão viesse a Santa Catarina, conseguiram contornar para que só não... o Japão só não vai comprar do município lá do sul onde houve o registro daquela ave morta pela gripe aviária. Então, não há omissão do governo, ele está presente, não está aqui na reunião, mas ele está representado. Vamos... Eu quero só fazer justiça presente nessa questão aí. E tudo o que for ao secretário e ao governador, pode ser entregue ao Simão que ele vai usar a palavra dele. Muito bem, deputado Maurício Cudillac. Eu passo a palavra ao doutor Jorge Luiz, que é veterinário do município de Campo Herê. Ele que tem mais idade e acabou ficando esperando mais do que os outros que já estavam inscritos. Eu só quero comunicar que as inscrições já se encerraram. Nós temos um elevado número aqui de inscrição. Vamos oportunizar a palavra para todos porque eu sei que é muito importante. E eu quero pedir escusa, depois eu vou listar o nome dos prefeitos aqui presentes, mas nós temos muitas autoridades, vereadores, secretários de agricultura, presidentes de sindicatos rurais, várias autoridades de todos os municípios aqui da região. Eu peço desculpa, não vou conseguir citar a todos, mas vamos citar aqui o nome dos prefeitos civis estão presentes e, ao mesmo tempo, estão sendo representados aqui pelos Amar, pela Luísa, pela Luzia e pelo prefeito Dili. Então, a palavra está com a excelência doutor Jorge. Eu só peço desculpa, que em seguida daí vai falar o seu vinho, tá? Eu queria, em nome do deputado Altair, ex-secretário da Agricultura, saudar a esta mesa. Queria saudar os produtores rurais aqui presentes, todas as pessoas da cadeia produtiva do leite. Queria parabenizar a sua palestra, doutor, mas algumas coisas eu tenho aqui que falar, doutor. Nós aqui, hoje, estamos discutindo o problema dos produtores de leite do estado de Santa Catarina. nós aqui não estamos discutindo o leite do Rio Grande do Sul, nem o leite do Paraná, nem o leite da Nova Zelândia. Eu estou em Campoerê, doutor, desde 1977, com o senhor Acari, quando ele era ainda extensionista da Acaresc. Desbravamos aquela região para formarmos linha de leite. E eu nunca vi o senhor com as suas botas sujas na minha região. Ou considero uma autoridade de leite. E quero dizer ao senhor que os produtores de Santa Catarina, principalmente da minha região e do oeste de Santa Catarina, já fizeram o dever de casa. o que os produtores precisam é que as autoridades competentes rendifiquem, fazem as suas reivindicações, porque eles não têm essa autoridade, que é o preço. O produtor aqui só quer o preço compensado do seu produto. Era essa as minhas palavras para os senhores produtores e para os senhores autoridades aqui presentes. Selvino, a palavra está com vossa excelência. O Selvino é colaborador da empresa Aurora e é o presidente do sindicato das indústrias de leite do estado de Santa Catarina. É médico veterinário. Então, a palavra está com vossa excelência, Selvino. Boa tarde a todos. Cumprimentar por ser rápido aqui, o pessoal da mesa e as pessoas que estão presentes. Produtor de leite e quem trabalha com leite acima de tudo tem que ser forte. Quero dar uma saudação ao seu José Araújo que é representante dos produtores lá no Conselete. Produtor e quem trabalha com leite tem que ser muito forte, porque quando o preço do leite sobe e que o produtor ganha um pouco de dinheiro e a indústria também, não falta meios de comunicação e pessoas nos taxando de criminosos, porque o preço está elevado e custa caro para o consumidor. e quando está numa crise que nem essa pouca gente aparece para dar socorro. Então, parabéns por essa iniciativa. Não bastasse isso, ainda tem gente famosa que sai fazendo videozinho. É duro, mas temos que enfrentar. Eu acredito que nós temos uma situação no mundo que ela é cíclica, de vez em quando nós temos crises, mas nós nunca tivemos uma crise tão violenta por tanto tempo com uma diferença tão grande como essa. Nós estamos há um ano aí importando em torno de 8% daquilo que se consome. Isso é muito pesado, isso é difícil. e aí tem produtor saindo da atividade e tem indústrias pedindo concordata ou recuperação judicial. E hoje o consumidor que está contente com a situação porque está conseguindo comprar produto lácteo um pouco mais barato, ele não se dá por conta que talvez ele está sendo manipulado, que alguém está dizendo para ele que está tudo muito bem, que ele está comprando produto barato, mas a persistir isso aí, o produtor vai sair da atividade, as indústrias vão quebrar e as coisas mudam, o mundo gira, daqui um ano, meio ano ou dois anos, não sei quando, vai virar maré. E aí o produtor que não está mais aí para produzir, a indústria que não está mais aí, vai faltar esse leite para fornecer de forma barata para esse consumidor. Então, o consumidor também está indo para uma situação complicada no futuro para ele. E aí, nessa audiência, deputados, nós temos que olhar a situação nacional e a situação estadual. A nível nacional, e o SPIS apresentou aqui, acho que as informações do SPIS são importantes para a gente entender o contexto todo. É importante. E nós tivemos, através da Aliança Láctea-Sul, que o SPIS é presidente, e com os três sindicatos do Sul, levando reivindicações exatamente essas aí. Porque o acordo do Mercosul, eu, não tenho muitas ilusões de que algum governo possa chegar e trancar. Isso é um acordo muito sério, que não é fácil, nem os governadores, os presidentes passados, nem o atual e nem os futuros. Ele vai até 2030. E nós temos que respeitar. Só que o Brasil se beneficia. É vantajoso esse acordo para o Brasil no contexto como um todo. Mas nós temos alguns produtos, e nesse caso o leite, que nós estamos levando bordoada. então precisa, e é essa a reivindicação, que os três sindicatos do Rio André do Sul, Paraná e Santa Catarina, Aliança Láctea Sul, entregou para que a gente possa ter ações momentâneas para resolver o problema de agora, para em 2030, quando for renovado, a gente botar a salvaguarda. e olhar para esse setor. Se o Brasil está ganhando com esse acordo, vamos olhar para o lácteo, porque, de novo, hoje está bom para o consumidor, mas daqui a pouco a maré vira. E aí não tem mais esse produtor que está aqui, não tem mais a indústria que está aqui. Então, nós precisamos olhar isso. E nós entregamos, e o Espisa apresentou aí, reivindicações que foram levadas a nível federal, para que seja feita alguma ação neste momento. A questão da tributação PIS e COFINS, ajuda para o produtor como a Argentina fez, ajuda para o produtor e indústria como o Uruguai fez, neste momento, para a gente passar este momento difícil. E aí, para encerrar, os senhores deputados já nos ajudaram muito. E o Marcos Vieira aqui falou que no ano passado, no governo passado, nós estávamos lá brigando desde 2012, na questão tributária, principalmente com o Rio Grande do Sul e Paraná. Nós temos uma perda de 1,3%. Isso representa hoje 4, 5, 6 centavos a mais que poderia ser pago para o produtor, que o Rio Grande do Sul tem vantagem e que o Paraná tem vantagem. Então, aqui, a nível federal, nós podemos dar esse grito para que a gente seja ouvido lá. Mas, aqui, os senhores já nos ajudaram, mas precisa fazer muito mais. O secretário da Fazenda passado, como foi citado, disse ao Cláudio, teve umas brigas grandes com ele. acima de tudo, me parece que ele era mal educado. O de agora é muito receptivo, mas não está fazendo o que nós precisamos que seja feito. E a força está aqui, deputado Maurício, enfim, todos os deputados aqui. A força está aqui. Nós precisamos da ajuda dos senhores para nós resolver esse problema, porque a vaca está no breto. Se nós não cuidar, ela vai para o brejo. além de todas as importações e todas as dificuldades que temos, temos mais essa que o produtor de Santa Catarina e as indústrias de Santa Catarina estão tendo mais um peso. Agora é a hora de vocês nos ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou chamar os próximos que irão falar. O seu José Araújo, que é de Chapecó, e é presidente do Conselheite e Produtor Rural, que já se posiciona. O Zito Fernando Lunardi, o Natalino Pranti e o Douglas Costa. Douglas Costa. Aqui o sobrenome. Consegue entender o Douglas Costa, produtor de leite de ouro verde. Porque o último sobrenome aqui ficou em uma letra não entendível. Então, eu vou passar a palavra para o seu Araújo, que é o presidente do Conselheite em Santa Catarina e produtor rural. Então, a palavra está com vossa excelência, doutor Araújo. Obrigado. Obrigado, deputado Altair. Cumprimento o vice-presidente Maurício e, em nome dele, peço desculpa e cumprimento toda a mesa e todos os deputados que estão aí presentes, vereadores e prefeitos. Principalmente, os produtores de leite, porque eu sou um produtor de leite. eu sou, hoje eu estou como presidente do Conselheito do Estado, mas sou produtor de leite, sou teimoso, porque o produtor de leite hoje é teimoso, senão não seria. Bem, eu queria colocar aqui uma coisa bem diferente do que está se colocando o deputado Altair. Inclusive, devo ter passado isso para o senhor também. É o seguinte, nosso problema do leite é político, não é nosso, não somos nós que temos que resolver isso aí, são os senhores e é um problema político. Para que os senhores terem uma ideia, para os produtores que estão aqui presentes terem uma ideia, hoje nós estamos indo para um caminho bastante perigoso. O Espírito falou alguma coisa e isso aí eu também recebi e recebi isso aí do CPEA, recebi o mês passado do CPEA. Hoje, 60% do alimento comercializado no Brasil estão na mão de seis grandes empresas. Os famosos atacarejos, esses aí estão hoje comercializando 60% de todo o alimento a nível Brasil. Isso aí é perigoso. O ano passado isso aí estava em torno de 50%. Hoje, esse levantamento é de junho, esse já está em 60% e isso vai aumentar. Isso é um problema sério e isso aí é um problema político. Outra coisa é o mercado, o varejista. O varejista não trabalha hoje com margem tão baixa. Para que os senhores tenham uma ideia, eu tenho também recebi uns gráficos que veio do CPEA baseado em São Paulo, mas isso vale para o Brasil inteiro. Hoje, o mercado não trabalha com menos de 50% de margem no leite OHT. Para a indústria vender o leite OHT, ele tem que ter 50% de margem. O leite em pó, o leite em pó, hoje, aquele, 400 gramas que tem e tal, hoje, o mercado não trabalha com menos de 80% de margem. E olha o queijo, queijo mussarela, senhores, o mercado não trabalha com menos de 90% a 110%, 120% de margem. Claro, é margem bruta, mas é margem. Quem está bancando isso aí? Na hora de eles fazerem o pedido, lá na indústria, lá para o Silvino, eles estão exigindo que o Silvino, que a indústria, venda pelo preço que eles querem. A indústria vai vender, porque senão ela não coloca produto perecível. Só que, quem está pagando isso, aonde vem a bater isso aí? Em nós, produtores. é um assunto, senhores deputados, extremamente político. Nós estamos tentando acabar com uma erva daninha, ou seja, com uma praga chamada importação de leite do Mercosul. Sabemos que isso aí é muito difícil. Tem esse contrato, tem esse acordo do Mercosul que vai até 2030. Então, não se vai mexer. Governos anteriores não conseguiram, o atual, menos ainda, vai ter interesse e mexer. Então, o que nós precisamos é que essa erva daninha, nós estamos tentando tirar ela, matar ela pelas folhas. Não, nós temos a raiz dela para matar. E essa raiz está no nosso quintal, está na nossa casa. Entende? Que são esses, os grandes compradores de leite, os atacarejos, enfim, o mercado, o varejista, que, como eu citei, trabalha só com margens exobertantes, margens assim, que não dá para entender. Mas, quem está pagando essa margem somos nós, produtores. Então, eu acho que bater bastante em segurar a importação de leite, isso aí, nós estamos batendo, malhando em ferro frio. Eu acho que o nosso problema, e é um problema político, tem que ser feito dentro de casa, através daquele que está comprando leite para colocar para o consumidor. Ótimo, o consumidor está comprando, está pagando barato o nosso leite, como diz o Silvino, está pagando barato. Até quando? E esse barato que ele está pagando está sendo cobrado de nós. Nós, produtores, estamos pagando isso. Entende? Então, é aí que nós precisamos. Então, deputado Altair, eu faço uma outra pergunta. Nós tivemos na última audiência pública lá em Seara, e teve dezenas de solicitações, dezenas de informações que foram solicitadas aos senhores deputados, senhores políticos. Inclusive, tínhamos o Cobalchini, que é um deputado federal, também estava presente naquela época. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores deputados. Naquela, tudo que foi citado, aquelas dezenas de solicitações da audiência pública de Seara, o que os senhores já tomaram partido para nos responder? Deixo essa pergunta aí no ar para ser respondida pelos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, ao final da fala aqui dos três colegas que estão inscritos na sequência, daí eu faço um resumo do que foi feito o senhor Araújo, só para não interromper aqui a fala. o Zito Fernando Lunardi, produtor rural. Boa tarde, senhores do seu produtor rural, produtor de leite. Em função do exílio e tempo, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, eu discordo totalmente de você que a solução seja exportar, porque, se assim o fosse, os produtores de suíno e de frango estariam maravilhosamente ricos. A solução não é exportar. O preço do leite na Alemanha é mais barato que aqui, nos Estados Unidos é mais barato que aqui e em todos os lugares do mundo é mais barato que aqui. Então, eu não vejo isso como alternativa. Aquilo que o meu antecessor falou da questão política, nós temos prefeitos, deputados, vereadores, sindicalistas, porque eu quero proteger pequeno de grande. Vocês viram alguém aqui do Poder Público Federal? Não, né? Vocês viram como é fácil fazer um acordo na Câmara dos Deputados? Esquece-se Mercosul, esquece-se qualquer coisa. Quando há o interesse, se desfaz qualquer contrato, se faz qualquer destrato. É simples isso. É extremamente simples. Falta vontade política. E não é nem questão de prefeito atual, presidente atual, não. A vontade não. A vontade é exportar geladeiras, carrinhos da Vox, beneficiar sindicalistas lá de São Paulo. Isso sim. Isso é importante, porque beneficia uma pequena parcela. Agora, eu não vejo a Câmara dos Deputados, o Senado se reunir para dizer o seguinte, nós vamos implantar uma alíquota de salva-guarda para os produtores de leite aqui no Brasil, onde nós vamos taxar esse leite em 30%. Vocês vão para a Europa e vejam se entra algum quilo de leite brasileiro. Não entra, gente. E não vai entrar nunca. Esqueçam isso, que nós vamos exportar. Nós não vamos exportar leite para os Estados Unidos, nada. O máximo que nós vamos exportar vai ser para a África, para a China, alguma coisinha lá. Do contrário, nós vamos. Mas eu não vejo o nosso poder político, aquilo que o meu antecessor falou, que nós resolvemos. Vamos lá na Câmara dos Deputados, vamos votar em vigímena de urgência. Eu ouço senadores de vários partidos, inclusive da base governista, preocupados porque o Rio Grande do Sul perdeu 28 mil produtores, porque Santa Catarina perdeu 10, porque Goiás perdeu tanto. Tá, mas e daí? E o que você fez? Você foi lá e falou um monte de coisa. Agora, para se reunir, para dizer o seguinte, nós vamos alterar o orçamento, nós vamos fazer isso para benefício, é rapidinho, é voto de liderança, isso você faz num instante. E para produzir leite, para proteger leite, alguém faz alguma coisa? Os senhores que estão aqui, eu vou dizer sim, que eu sou produtor de leite, sou produtor grande de leite, e isso não me engrandece de forma alguma. Com certeza absoluta, em 2006, Santa Catarina era o estado que foi estudado como referência mundial em produção. A ONU veio aqui num evento em Chapecó e disse, eu nunca vi um caso tão fantástico quanto Santa Catarina. Como é que se produziu tanto leite? Por quê? Porque são descendentes de alemães, de italianos, enfim, que têm tradição. Isso é básico, todos nós somos aqui. Por que faz? Porque nossas mães, nossas nonas, nossa avó sabiam produzir isso. Então, em 10, 15 anos nós subimos isso absurdamente, nós somos quarto, quinto produtor. E agora? Nós vamos ser quanto? A cidade vai suportar todo esse monte de gente que vai vendendo a propriedade? Vai sobrar quem no leite? Ou você é extremamente grande, em volume extremamente grande, ou você é extremamente pequeno e você não tem outra situação para atender a tua vida. É isso que vai sobrar. Esse médio, infelizmente, isso é minha ação e não sou estudioso nada, vai sumir todos. Quem que está disposto a pegar um casal de pessoas para trabalhar na sua propriedade pagando 8, 10 mil por mês para trabalhar? Vai sobrar o quê? Para quem é desse tamanho sabe do que eu estou falando. Sabe? Quem que está disposto a pegar, como a gente faz, das 5 da manhã, no meu caso, até 1 da manhã que nós temos lá, produzindo leite? Vocês acham que tem alguma pessoa na cidade que está disposta a vir fazer isso? Claro que não, gente. Tem bolsa família, tem bolsa disso, bolsa aquilo. Eu vou fazer outra coisa, gente. Quem quiser produzir leite, que vá se virar. O máximo que eu vou fazer, eu vou engordar os bichinhos ali para me virar, vou vender 50, 60 terneiros. e o restante, meus amigos, daqui a 10 anos, 5 anos, ok, já estou terminando, tá? É tão importante a tua fala quanto a minha. É, assim, gente, e não estou aqui criticando nenhum. Pelo amor de Deus, deputados, senhores, prefeitos, sindicalistas, ligue lá para o seu deputado lá em cima, lá em Brasília. Vem cá, cara. Se junta aí, todos, vá lá na Comissão de Relação Exterior e diz o seguinte, o Brasil precisa barrar. Por que que nós temos seis, Silvino, por que que nós temos seis caras comprando no Brasil? Peraí, gente, o CAD se reúne para não deixar comprar um, para não se juntar. E tem seis caras aqui. Fica fácil para a indústria chegar lá no Carrefour e dizer, gente, ó, eu vendo por qualquer preço. É fácil isso. Gente, por que não se intervém? Se intervém em tanta coisa nesse país, pelo amor de Deus. Se intervém, se intervém na nossa propriedade, se intervém naquilo que eu posso plantar, se intervém em eu fazer o açude, se intervém para fazer uma esterqueira, que vocês sabem do que eu estou falando. Sabe, se intervém em qualquer coisa. Agora, não pode se intervir, tem seis caras comprando. A indústria está aí comprando, vocês sabem quem são os maiores importadores. Precisa falar o nome? Precisa falar o nome? Vocês sabem de que são? Aí, o cara que hoje está comprando leite em pó, gente, daqui a seis meses esse cara tem leite em pó guardado para vender a dois reais. Vocês querem negócio melhor do que isso? Então, por que não se age politicamente? É fácil. Ah, não, vamos tratar disso, vamos tratar do orçamento, vamos tratar de PIB. Gente, ninguém come PIB. Nós comemos leite. Gente, a gente sabe que o cara que vai lá, a senhora, a dona de casa, a minha mãe, as esposas de vocês, não é porque o leite está três ou quatro reais que deixa de comprar o litro de leite. Não é isso, gente. Não é isso que faz. Agora, nós produtores deixarmos de receber um centavo, dois centavos, dez centavos, faz ou não faz a diferença? Vocês sabem como faz a diferença. Um centavo para nós faz a diferença. É nosso ganho. Muito obrigado, não quero ofender ninguém. Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado, Alzito. Eu passo a palavra ao Natalino Pranti, que é vereador do município de Maravilha e produtor rural também. Boa tarde a todos. Eu vejo uma importância muito grande nesse ato aí. Mas eu quero dar destaque a nós, agricultores, nesse dia de hoje aqui, com relação até quando nós vamos continuar sem uma política agrícola definida para nós continuar produzindo, seja o que for, no meio da agricultura. que é que suporta... Eu sou o vereador do município de Maravilha e vou lançar uma ideia aqui para os nossos deputados e todas as autoridades competentes aqui. Que tal se, no mês que vem, todos nós recebíamos uma notícia que nós tínhamos perdido 40% do nosso salário? Enfim, o funcionário público também. Qual seria a atitude dessas autoridades com relação a uma perda salarial dessas proporções? É isso que nós estamos vivendo na agricultura. No leite, seja no que for. Ninguém mais suporta esse contraste. Nós, agricultores, aqui vamos lá no banco, vamos dar a explicação para o gerente do banco que o nosso produto, o leite, no dia de hoje está se tratando aqui, mas é extensivo aos demais produtos também, perdeu 40% do seu valor. Que a nossa moeda, que é o leite, no caso, perdeu 40% do valor que eu não vou conseguir pagar a conta. Nós vamos envergonhar nossos pais que aprenderam ser honestos e honrar as contas. Graças à inoperância e à falta de uma política agrícola que o nosso país não tem. Eu pediria, antes da importação que vai suprir 10% da demanda de leite no nosso país, quais foram as atitudes tomadas para o nosso presidente, as nossas autoridades para suprir isso, se é um contrato firmado, que eu tenho muitas dúvidas que no governo anterior se importou muito menos leite do que já se importou durante esse ano. Então, o que nós fizemos até agora? Estamos tentando fazer no dia de hoje, mas o estrago já está feito. Nós estamos sempre correndo atrás. É histórico isso. E digo mais aqui, a nível geral de agricultura, nós não vamos aguentar dois anos. Nós que estamos sustentando esse país, em dois anos, nós vamos estar do lado do nosso presidente, que está acabando com a agricultura, pedindo para reforçar o Bolsa Família, porque nós vamos ter que parar de produzir. Não tem outro jeito. Ninguém vai suportar. Infelizmente, se nós não criar uma política agrícola que dê sustentabilidade e equilíbrio para nós ter algo assim que dê segurança, para nós poder investir e ter certeza de que nós vamos poder pagar e produzir, aí as coisas mudam. Mas do jeito que está, é impossível. Senhores agricultores e agricultoras aqui, nós somos verdadeiros heróis. Somos pessoas todas de bem, que queremos honrar nossos compromissos, vem de berço isso, pela essência nossa de agricultor, mas infelizmente, nas instituições financeiras de muitas autoridades que não foram ver, a maioria está protelando dívidas aí, eliminando seus créditos, prorrogando dívidas para quatro anos, eliminando seus créditos e a partir do ano que vem não estarão mais produzindo. Muito obrigado. muito obrigado. Nós passamos a palavra agora ao Douglas Costa, produtor de leite do município de Ouro Verde, lá próximo de Xancherê. Douglas, a palavra é contigo e você pode falar o teu sobrenome que a escrita aqui não deu para entender. Costa Curta. Costa Curta, bem italiano. É bem difícil, não é, mas... Não, é que eu curto aqui, depois eu passo para ver se você... Quem escreveu, acredito, não foi você, quem escreveu aqui ficou bem difícil, mas agora está bem gravado aí. Obrigado. E não tem como separar as costas, é junto ainda o sobrenome, não é, deputado? Mas, enfim, boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu gostaria de cumprimentar ao presidente da comissão, o Altair, o deputado Altair, e me permita a todos da mesa, por ter três minutos, serem cumprimentados. Eu gostaria de cumprimentar a produtora Marlinha Especial, que representa a nossa categoria de produtores de leite. Como o Ayrton mencionou nos números e se pudesse ser exposto novamente nos gráficos, eu gostaria de destacar aqui que de 2000 a 2014, nós tivemos um crescimento de 104% na produção de leite, graças aos PHD em produção de leite que estão aí, os produtores de leite. Se especializaram rapidamente, aumentaram a produção, eficiência, qualidade, que hoje nós temos um excelente leite nas nossas propriedades, que é destaque a nível mundial. Quero dizer a todos vocês, então, caros colegas, que nós tivemos uma estagnação de 2014 2014 a 2021. Muitos de vocês, Ayrton, como secretário e secretária adjunto, eu gostaria de solicitar o que foi feito se houve estagnação. É claro que a gente sabe que o nosso, o nosso produto, há várias divergências para ser, colocar lá fora, mas o que nós, o que vocês políticos fizeram para estagnar, para sair da estagnação? O produtor fez, o produtor em oito anos cresceu rapidamente. Aí nós tivemos um decréscimo de 5%. Eu fiz a cálculo dos 172 litros de consumo é o mesmo 5%. Não mudou nada. Então, o que, aqui eu gostaria de dizer para vocês, o que nós vamos fazer para que amanhã esse pessoal aqui tenha certeza que filhos de produtores e produtores que estão aqui, a hora que eles irem lá na cidade, vão tirar muitos e muitos empregos de famílias que estão na cidade. Porque as empresas, quando sabem que são produtores, que não têm horário para trabalhar, eles abrem as portas. Aí, o controle social lá na cidade vai ficar para vocês resolverem. Me permita, o presidente das indústrias, foi mencionado aqui 23.600 produtores de leite. Eu queria que o senhor destacasse quantas famílias sobrevivem lá da indústria. não é os 23.600 famílias. É inúmeras, eu não sei o controle, mas nós, produtores, também temos famílias de funcionários e assim sucessivamente. Só para concluir, eu digo o seguinte, compra Conab, hoje, na maneira que nós temos aí, do que está acontecendo com o cenário, é injetar dinheiro para os nossos irmãos, o leite deles vai ser comprado com nosso dinheiro mais uma vez. Eu não vejo essa saída, infelizmente, é comprar leite para colocar. Então, o que eu gostaria de que vocês caracterizem o leite com identificação na embalagem. Ora, se eu vou comprar uma bolacha importada, lá na bolacha tem o rótulo dizendo de onde a origem. assim, há uma proposta a que seja identificado o leite importado. Porque no Brasil, a gente sabe muito bem que, como mencionaram, desculpa me estender, como mencionaram anteriormente, a Rússia, o Japão, na primeira ave que houve da gripe aviária, simplesmente embargou. Agora, nós compramos o produto do Chernobyl entra, o povo vem, dança, desfruta do brasileiro e, assim, a gente vai fracassando. Eu não vejo aqui nenhuma, até o momento, eu gostaria de vocês, nenhuma alternativa a não ser momentaneamente o governo subsidiar o pequeno ou todos os produtores. Não adianta nós nós virmos aqui refinanciar dívida, postergar uma nota de falecimento das propriedades. Não adianta. O que nós temos é que subsidiar e eu lembro muito bem que minha mãe, quando eu era pequeno, ia lá na vizinha e na comadre, quando ela não tinha aquela bolacha gostosa da vizinha, o que que ela fazia? Vocês lembram muito bem. Copiava-se a receita. Se nós não tivermos iniciativa diferente, pessoal, vamos copiar a receita que está bem pertinho de nós. O que que os outros países fazem, União Europeia, amigos do Mercosul, subsidiam os produtores na época de crise? Muito obrigado, desculpa, me estendeu o prazo. Obrigado. Enquanto eu vou chamar os próximos a falar, que já podem se posicionar aqui, em seguida, enquanto eu chamo, o prefeito Dili, em nome dos prefeitos da região, vai fazer uso da palavra. Então, antes, porém, vou chamar o Roque Blumen, de São João do Oeste, produtor e vereador, o Mano Marcos, vereador do município de Princesa, o Luiz Carlos Gomes, produtor de Abelardo Luiz, e o Carlos de Senes Pinto, secretário de Agricultura de Abelardo Luiz. Já podem se posicionar próximo do microfone, e em seguida eu vou passar a palavra para eles. Então, prefeito Dili, a palavra está com vossa excelência. Obrigado. ao deputado Altair, quero cumprimentar os demais deputados aí, Maurício e Oscar, e toda mesa já nomeada pelo protocolo. cumprimentar especialmente a vocês, produtores de leite, e que nessa tarde estão aí para ouvir um pouco desse trabalho, dessa busca. Eu sei, a gente sente no município as dificuldades, todos nós, prefeitos, em especiais, aqui eu quero deixar um agradecimento, o número grande de prefeitos da Amiosc, obrigados pela presença de vocês, e dizermos que nós também estamos preocupados com o nosso município, com os nossos produtores. Toda classe política está preocupada, porque é daí que vem os impostos para que nós possamos fazer aquilo que precisamos nos nossos municípios, nos estados e no Brasil. Mas a gente vê as dificuldades, hoje, hoje eu penso olhando para esse sentido dessa nossa audiência pública, eu vejo que o Brasil é para ser o salvador do Mercosul. Assim, nós é para ser o salvador do mundo no meio ambiente. E o que esses outros países estão fazendo por eles? Aqui nós temos que diminuir produção, não podemos eu sei que temos que respeitar a natureza, nós temos que respeitar, mas nós também temos que pensar que a produtividade ela precisa. Como é que nós vamos ser autossuficientes se nós não crescermos? Porque temos leis que nos proíbe. então eu fico pensando, para nós alcançarmos essa autossuficiência no leite, até lá, eu vejo que muitos produtores abandonaram. E o êxodo rural vai continuar acontecendo como foi há uns 20 anos atrás. Um grande êxodo. por isso eu quero parabenizar aqui o deputado Altair e os demais deputados que estão fazendo essa movimentação, que estão buscando esse trabalho e que temos que trazer sim a Câmara Federal junto para eles ouvirem, não adianta só fazer lá em Brasília, precisamos fazer aqui aonde que está todo o nosso pessoal, todas as pessoas, todos os produtores, a nível de Brasil. Então, temos que unir forças, temos que juntar forças e levar essas demandas. E sim, tem coisas muito importantes ditas essa tarde, tanto faz pela mesa como todos os produtores e que tem que ser levado em consideração para que nós possamos ter lá na frente o resultado que nós estamos buscando, pelo menos que nós possamos sair dessa grande crise urgente para que nós possamos ver os nossos produtores felizes e satisfeitos lá e não só eles, todos nós da mesma forma. Porque nós também hoje como administradores de um município nós estamos entristecidos com esse momento e com essa dificuldade. Porque recai lá nas estradas, recai nas horas máquinas, recai na na saúde, na educação. Obrigado pelo espaço. Obrigado, prefeito Dillen. Gostaria de fazer a leitura rápida dos prefeitos aqui presentes, prefeito município de Guaratiaba e presidente do consórcio intermunicipal de desenvolvimento regional, o Valdecir Durigon, o prefeito de São João do Oeste Genésio Marino Antônio, o prefeito do município Tigrinho de Oliveira, o prefeito município Tunápolis Marino José Frei, prefeito município de Caibi Edel Piccoli, o prefeito município de Barra Bonita Agnaldo Deres, o vice-prefeito município Palma Sola Marcio Sansegolo, o vice-prefeito município de Cunha Porã, veterinário Rafael Bor, vice-prefeito município de Descanso Ivanei Bunierotto, vice-prefeito município de Riqueza Leandro Alba, vice-prefeito município Barra Bonita Roberto Francisco Giongo, vice-prefeito município de Tunapo Loivo Loz, vice-prefeita do município Paraíso Sirlene Líbero e o vice-prefeito do município de Guaraciaba Domingos Marcon. Eu peço escusas se alguns dos prefeitos não foram citados, mas todos que registraram no protocolo o seu registro de autoridade constarão na ata que vai ser transcrita após a reunião. Então, eu passo a palavra agora ao Luiz Carlos Gomes, que é produtor de Abelardo Luz. Luiz Carlos Gomes, por gentileza, eu sei que Abelardo Luz, que fica lá do lado de Xancherê, veio numa grande comitiva para cá e desde já eu quero agradecer que vossa pessoa que liderou a vinda dessa grande comitiva juntamente com o secretário de Agricultura de Abelardo Luz que também se inscreveu e está aqui em seguida você vai fazer a palavra. Então, a palavra está com vossa excelência. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Em seu nome, deputado e presidente, cumprimentar toda a mesa. Senhora Mali, cumprimentar os nossos agricultores. Deputado, realmente, graças a Deus, eu gostaria que o pessoal de Abelardo prover se colocasse em pé por gentileza, porque trazemos aqui uma esperança e uma expectativa. primeiramente, agradecer a cada um que aceitou estar aqui, as famílias que estão em casa cobrindo, porque todos são pequenos produtores. Então, se um sai, quem fica tem que fazer o trabalho dobrado. Então, agradecer não só quem está aqui, mas também quem ficou por casa. Parabenizar, Altair, pela mudança que houve. Foi uma queixa, tu sabe, diz como foi, nós participamos em Seara da mesma forma e saímos bastante frustrados e chateados pela forma como foi a audiência e te parabenizar pela mudança, a comissão, a forma como foi mudado. Parabenizar cada um que está aqui, senhores, porque não é fácil. Eu nem imagino o cara Altair, Maurício, estar à frente, porque é muito fácil na época de pedir voto bater nas costas e prometer um monte de coisa. Agora, sentar aqui e ouvir não é fácil. Eu sei, a gente passa por um momento difícil e, às vezes, a gente extrapola também. Então, assim, não é fácil. Parabéns pela coragem. E, da mesma forma, fica aqui a minha indignação em relação aos outros 30 e poucos deputados estaduais. Cadê? Temos eleitores e todos aqui. E eu gostaria de fazer um apelo antes, vou tentar ficar dentro do tempo para respeitar a cada um e até quem está assentado. Todos vocês que estão aqui têm os seus deputados. Votaram em alguns deputados. Tiveram que votar de uma forma ou de outra ou pagam multa. Votaram. Onde estão? Gente, lembrem, lembrem daqui a alguns anos o que o seu deputado fez em relação à cadeia de leite. Não tenhamos a memória curta. Porque, senão, nós estamos fadados à morte do produtor de leite. Nós temos que morrer para salvar outro país. Isso não está certo. Vamos sacrificar os nossos produtores de leite para salvar outros produtores de outro país. Não é certo. para não me alongar. Algumas coisas da mesma pauta de Seara, Carol Thayer. Nós temos um sério problema. E aqui, repito a pergunta de Seara. Por que a lei de 2012 não está sendo cumprida pela indústria? Onde obriga a indústria a, já, de antemão, dia 25, informar ao produtor o preço de leite o qual ele vai receber. Muitos produtores da nossa região entregam leite 45 dias para receber 30 sem saber quanto que vai receber. Hoje, infelizmente, nós estávamos comentando o que acontece. Baixe, baixe e baixe. Há quatro meses. Há quatro meses, essa é a notícia do produtor. O banco não quer saber, o cara dos boletos não quer saber. Eles querem que você pague, senão o teu nome, o teu principal bem, que é o teu nome, ele vai sujar. sujar. Então, o que está acontecendo? Por que essa lei não está sendo cumprida? Onze anos dessa lei. Onze anos. Será que as nossas associações, senhores, que nos representam, cadê? As pessoas que têm a caneta na mão, que nos representam, onde estão? Então, gostaria que fosse respondido essa pergunta. A questão do leite em pó, a importação, nós já falamos, por que que, e aqui foi citado para os produtores anteriores, deu um problema qualquer suspeita de qualquer coisa no frango, no gado de corte, enfim, o que os países fazem? Não vem mais. Pronto, não interessa, se você está com o contêinerre cheio, não vai. Nós estamos levantando suspeitas há quanto tempo desse leite que vem de fora? E nada é feito. Estamos enxugando gelo. Nada é feito. O meu temor é que essas audiências, senhores, nós tenhamos aqui perdendo tempo, que não dêem nada. Infelizmente, perdemos colegas que poderiam estar aqui, o que que não adianta? Não resolve. Sabe? Então, assim, nós ficarmos de braços cruzados, vamos morrer de braços cruzados? Também não. Então, nós estamos depositando a nossa esperança, senhores. E aqui, não só de uma geração. Nós sabemos que temos que melhorar, sabemos, todos nós sabemos que nossas propriedades precisam melhorar. Muitas propriedades estão no auge, sim, algumas estão em construção, porque existem propriedades que estão na primeira geração, outras em três, quatro, cinco gerações. Como é que as nossas propriedades, a minha que está na terceira geração, vai chegar na quinta, sexta? Não vai. Quem está começando precisa investir, precisa melhorar, precisa pagar os investimentos com o quê? Se muitas vezes não se paga nem o custo. Uma outra questão, senhores, os dados, o Ayrton apresentou os dados de 2022, o nosso problema está em 2023. Foi falado quase 200 vezes mais por cento leite vindo de fora. Não tem como. e aí eu me associo aqui aos dois, me perdoem o nome, não lembrar, mas aos dois antecessores que me falaram sobre a questão política. Para mim, existem duas situações, me perdoem aqui se eu estiver errado, política e a indústria, porque a indústria também é interesse. Nós temos aqui, e há uma outra questão, que nós precisamos ser investigados. A indústria tem acordo. A indústria, latino A não pega, latino B, já falei isso em C.A. Se é um produtor que faz qualquer situação, no outro dia o fiscal de justiça, quem quer que seja, está lá na porta. A indústria faz isso há anos e não é feito nada. É mentira? É mentira? Alguém me prove que é mentira o que eu estou falando? Uma outra questão, senhores. A importação, esse dinheiro que vai vir para comprar mais leite, vai comprar leite de quem? Já foi falado. Está na Argentina, dos países vizinhos, vai ajudar a quem? Nós? Não. Mas, um outro ponto, o contrassenso, me desculpem o horário, mas nós estamos recebendo uma mixaria que não paga os custos. Aí eu lhe pergunto, sem contar essa última semana, nos outros quatro meses, baixou o leite e pagou no produtor, para o consumidor? Não baixou. Não estou entendendo como é que a indústria está comprando leite barato para vender barato para o consumidor se não está chegando. Então, assim, não fecha. Não precisa ser PHD, expert em coisa nenhuma para ver que alguma coisa não está certa. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo. E eu não estou aqui batendo na indústria, não estou aqui dizendo que a indústria é culpada de tudo, não. Porque o que nós não somos contra é um ter uma fatia gigantesca e outro uma fatia morrer. Nós precisamos trabalhar na equilíbrio. A indústria precisa do produtor, assim como o produtor precisa da indústria. E o consumidor precisa entender também que se o produtor de leite acabar hoje, daqui a 10 anos o leite vai estar quantos reais no mercado? A indústria vai trazer. Não interessa. O preço que tiver a indústria vai trazer, mas ela vai ter que repassar porque ela não vai ficar no vermelho. Então, assim, foi levantado algumas questões, senhores, em relação ao nosso melhoramento, melhorar, investir. Eu acho que isso é uma coisa a longo prazo, sim, mas nós precisamos investir em profissionais para com os produtores. E eu aqui, uma sugestão, profissionais de fato, porque hoje nós temos profissionais a campo que estão destruindo os produtores também. Estão acabando com os produtores. Então, assim, são profissionais de fato. Então, fazer um planejamento a longo prazo, me perdoe o tempo, mas eu preciso falar. O Espírito comentou que há 10 anos se fez um levantamento e que ia chegar nesse cenário de hoje. E aí eu pergunto, o Espírito e todo o pessoal que se envolveu aí nisso, o que foi feito? Será que as decisões foram erradas? porque se se sabia que isso ia acontecer, algo deveria ter sido feito. E o que foi feito e se foi feito? Se foi feito, acredito que não deu muito resultado. Hoje nós estamos em frente a um novo, uma nova exposição com números, dados, temos que fazer assim, 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 assim. Será? se nós erramos lá no passado, os dados que eu vi e que eu tive na minha ignorância, consegui perceber, as medidas que vão ser tomadas, elas vão beneficiar a indústria. Infelizmente. Isso não vai ser repassado para o produtor e nem para o consumidor. E, repito, não estou aqui batendo na indústria, até porque a indústria já foi falado. Quantos? A indústria é nossa trazendo uma pilha de leite fora, importando leite. É triste. E aí nós temos que dizer que nós somos donos dessa indústria? Então, sugiro. Já foi sugerido aqui, mas uma comissão, Altair. Porque, assim, eu vi muitas abobrinhas na minha ignorância e de muitos produtores, de colegas, deputados que não só conhecem vaca por foto. Porque o cara não entende o negócio. Então, precisamos dos senhores, precisamos. Mas nós precisamos, talvez, de uma comissão onde tenha, no mínimo, dois, três produtores, de fato, técnicos. Um técnico ou dois realmente técnicos que possam trazer números, dados, informações corretas do campo. Diga, a nossa realidade é essa. Podemos fazer isso? Então, se fosse fácil, eu acho que nós não estaríamos aqui. se tivesse uma receita, tenho certeza que o senhor não estava se indispondo, os produtores não estavam aqui. Nós sabemos o quanto é difícil reunir. Então, assim, se fosse fácil, não teria isso. Então, é difícil? É. Mas eu acho que nós precisamos achar uma saída. Como lembrou o Espírito, às vezes, nas piores situações, são as oportunidades que nos aparecem. Mas precisamos da questão política, sim. E eu gostaria, senhores produtores e quem está nos ouvindo. Cobrem seus deputados e lembrem de quem, onde eles estiveram no momento em que você precisou. Ou nós começamos a entender isso, a participar disso, ou nós não vamos participar mais. E que possamos, vai vir leite de fora, se eu não me... Ok, mas vamos rotular. Ó, leite importado da Argentina, leite importado não sei da onde, leite reidratado, para que o consumidor ele vá em formação. Precisamos divulgar, precisamos. É um outro trabalho a longo prazo. Precisamos divulgar. Muito obrigado. Desculpe a demora e desculpa, senhores. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Carlos de Senes Pinto, secretário municipal de Abelardo Luz. Desculpa aí. Eu queria cumprimentar o solteiro, deputado aqui, presidente da Comissão da Agricultura, senhora, a produtora que está aqui. Participei também na audiência em Seara. Uma das falhas mais incríveis que eu vi em audiência foi que não tinha nenhum produtor aqui. Hoje, temos uma produtora, pelo menos. Eu acho que está discutindo aqui a questão dos produtores. Então, nós precisamos achar alternativa. Eu só era produtor em 2001. Infelizmente, tinha um laticínio, vendia leite pastorizado para merenda escolar, que eu sou veterinário e tinha uma grande paixão por isso, como falou algumas aqui. Infelizmente, tive a questão indígena. O vereador sequestrado em 2002, em Abelardus, que morreu o presidente do sindicato, era eu. Eu fui sequestrado, fiquei tantas horas lá e preso na questão de uma terra centenária, 100 anos, que estava sendo julgada ontem pelo tribunal e já temos quatro votos contra. Então, olha o absurdo que é. Perdemos a produção, estamos perdendo a terra, mas estamos lutando e esperamos que tenha justiça. Mas, ontem, no julgamento, você entende que é uma agusação. Parecia tão simples. Decidia a vida dos agricultores que estavam lá. Tinha uma meia dúzia de índio lá fantasiado, a imprensa toda lá, os produtores trabalhando e perdendo as terras. Para que eles querem terra? Os produtores estão aqui. A maioria que está aqui são pequenos agricultores da Belar de Lúcia, do projeto de assentamento, que estão lutando por uma sobrevivência, como o produtor grande falou aqui. Nós temos que achar soluções. As soluções, desde a época, nós estávamos discutindo em 2001, que nós fomos uma CPI na Florianópolis, que nós fomos discutir, por incrível que pareça, o custo da embalagem, do UHT, na época. Custava o caso do valor da matéria-prima. Hoje, custa um real. Estava discutindo em centavos, a embalagem custa um real. Então, nós temos que fazer uma comissão de produtores com a Assembleia e começar a discutir, de fato, esse custo de produção. Isso que vai salvar o produtor. E o resto, como alguns vereadores aqui, algumas pessoas falaram antes, eu cheguei em Abelardo Lúcia, o vereador ainda, fui lá, já fiz um requerimento para o ministro lá. A cota, não existe outro milagre. Se ele não diminuir a cota, infelizmente, nossas indústrias, que também é representada, a indústria está aqui, os produtores não estão. Cadê o varejo? O mercado, que mais ganha no setor, estão aqui? E o governo não pode pressionar esses mercados, vir participar? Pode. É isso que nós temos que fazer. Então, tem deputado, com uma sugestão, criar uma comissão realmente de agricultor, pela Assembleia, pela Comissão da Agricultura, e valorizar os produtores. E que já vem outro problema. A pecuária de quarto. A pecuária de quarto já está com problema, já estão batendo na porta da Secretaria da Agricultura. Por quê? Porque está vindo boi mais barato de outros estados e aqui para produzir é muito mais caro, porque não conseguem pegar a BZ ou a reposição. Então, são coisas que têm que ser discutidas, infelizmente. E nós temos que salvar o Estado. Nós temos que ser estadistas, nacionalistas. Infelizmente, nós temos que começar a discutir mais profundo essa questão. e as coisas mais técnicas e que dê resultado. Nós viajamos 200 quilômetros daqui. Estou junto, de ônibus, com os agricultores, porque acho interessante e vou brigar sempre por isso. Porque acredito no leite pasteurizado também que nós temos que discutir essa questão. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a gentileza e a paciência do Roque Blume de São João do Oeste. Já fui perdoado, já. Que está com a palavra nesse momento. Em seguida, a fala será com o Mano Marcos do município de Princesa, já para ficar habilitado. Roque, a palavra está com você. Primeiramente, quero saudar a todos. Quero falar primeiro como pequeno produtor, depois mais como político, também sou vereador. Sabendo dessa audiência, nós temos no nosso município um grupo no WhatsApp do produtor de leite. e ontem-noite chamei o pessoal para comparecer para nós discutirmos a situação. Então, trouxe aqui um pouco marcado, até que eu li o que o pessoal me cobrou, também como político, para trazer as reivindicações senhoras e senhores. Era a união de produtores de leite de São João do Oeste de 31 de agosto de 2023. Dados revelam que o município de São João do Oeste é considerado o maior produtor de leite por quilômetro quadrado do Brasil. E por alcançar esses dados, temos a certeza que estamos no caminho certo. Trabalhamos por vários anos para termos genética, paciência, eficiência, gestão e o mais importante, investimentos e um pouco trabalhador. Considerando nossos esforços para alcançar os resultados, concluímos que estamos rumando para uma degradação do sistema leiteiro do município e também de toda uma região. Então, as principais reivindicações que os produtores que nós botamos na folha para trazer para cá, o primeiro item seria a fixação de preço. eu acho o primeiro passo. Nós trabalhamos tipo uma palavra feia, escravos. Você trabalha o mês inteiro e depois você sabe quanto ganha. Como é que vão baratear custos? Como é que você sabe a sua sobra? Eu acho que o ponto mais forte que as indústrias devem dar é o preço antes do carregamento, nós sabemos quanto ganhamos. Como sabemos, hoje tudo gira em torno de tecnologia, a inovação e na pecuária de leite não é diferente. Foram feitos investimentos em galpões, máquinas, sendo que hoje esses investimentos não têm condições para serem pagos pela maioria dos produtores, porque não temos sobras. É difícil, eu falo com o produtor e eu me sinto envergonhado, meus amigos, de ser produtor. Tenho quatro filhos, três já são trabalhando por conta e o último está em casa e se ele me disse, oh pai, em fevereiro eu vou embora e a minha propriedade a gente investiu há anos, a gente já está meio descadeirado das juntas, da coluna e eu não consigo vender a minha propriedade pelo que ela vale. Então, ou entrego as construções de graça ou é terra de graça. Para tanto, reivindica-se o abastecimento em financiamento como socorro aos produtores que amargam inúmeros prejuízos. Nós tínhamos três secas seguidas. Não bastou a seca, agora tem a cigarrinha que também ela diretamente ela influi no leite. Em cima da cigarrinha nós estamos matando outros insetos. O nosso município no caso também tem bastante apicultores usando inseticida para matar a cigarrinha prejudica o resto da produção também. Então, eu vejo assim, é um socorro que a gente está pedindo, um socorro. No nosso município há 15 anos atrás tivemos 900 e poucas propriedades de leite e temos 300 ainda. E pode acreditar que daqui a pouco tempo dividem em dois. Como política, eu sei que tudo que passa pelo Congresso, pelo governador passa por vocês também, como na Câmara de Vereadores. Eu acredito muito porque a iniciativa veio de vocês. Podia ser senhor, mas eu digo vocês porque são... Confio em vocês. Olha, se nós não tivermos apoio político nós vamos a merda. Infelizmente, vamos tudo quebrar e vamos para onde? Conto com vocês. Obrigado. Eu passo a palavra ao vereador Mano Marcos. Depois da fala do Mano Marcos vai falar o nosso presidente, o representante da FECOAG, o ex-presidente, que aqui representa também o Arno Pandolfo, e presidente da cooperativa Auro e Verde. Então, a palavra está com vossa excelência. Mano Marcos. Quero cumprimentar o deputado Altair, deputado Maurício, dessa forma, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar de uma forma carinhosa e especial a senhora produtora e, dessa forma, também quero aqui mencionar o nome do secretário da Agricultura de Princesa, Marcos Vivão, produtores de Princesa, se pudesse fazer, colocar de pé aí. E, dessa forma, quero iniciar a minha fala, deputado, me colocando em duas situações, não como político, mas sim como ex-produtor de leite e como freteiro. como ex-produtor de leite, eu fico entristecido em dizer que, há um ano atrás, um ano e pouco, eu abandonei a produtividade, abandonei o trabalho, vendi as vacas. A minha esposa levantava às 5 horas da manhã para ir ordenhar, igual a maioria dos agricultores fazem, 5 horas da manhã, seja frio, garoa, e para, no final do mês, eu fazer as contas e eu estava trabalhando com prejuízo. é lamentável um agricultor, um produtor de leite em uma atividade se sacrificando e, no fim, não ter o resultado, não ter o reconhecimento necessário. Parabenizar por essa iniciativa. Compartilho a fala de todos que me antecederam. Temos que fazer alguma coisa, temos que tomar providência, temos que ter posições mais firmes e fortes. eu vi que o deputado esteve já presente em Brasília, no Senado, conversando sobre o assunto e, se nós não mexer com o poder lá de cima, nós aqui, nós não vamos sair daqui. Então, nós temos que mexer com quem tem poder. O Estado tem, o governo do Estado tem. Nós temos os deputados e eu tenho certeza que nenhum deputado irá se posicionar contra ou não querer ajudar nessa hora o produtor que tanto necessita de ajuda. E até uma sugestão de um amigo meu, vereador Edinho Schenkel, de Dionísio Serqueira, que o Estado que inicia com alguma coisa, o governo do Estado, através da Câmara dos Deputados, nós temos que fazer, nós, porque eu não tenho mais vaca, mas quem tem, tem que ter o exame de brucellose, tuberculose. O Estado que faça alguma coisa para isentar o produtor dessa taxa, já que se está trabalhando no vermelho. Então, dessa forma, todos os produtores estão sofrendo muito com essa crise. Concordo plenamente com a situação que foi mencionada aqui, entre produtores e empresas que estão sofrendo. Eu, o transporte do leite é para empresas pequenas, uma, inclusive, com recuperação judicial, e não é por má administração, é pela situação que está passando. E a questão que foi mencionada também, que eu concordo plenamente, que é a questão do atacado e do varejo. Eu estive semana passada em viagem em Tocantins, Palmas, e eu entrei no mercado lá. Eu me assustei quando eu olhei em uma glândula o preço do leite. Duas empresas muito fortes, uma inclusiva tem que na nossa região, com o leite a R$ 7,50 numa glândula e a outra a R$ 6,99. Quem está ganhando tudo isso aí? Se não é o produtor, se não é a empresa. Eu vejo formas de se resolver esse problema também. Você coloca tanta coisa numa caixinha de leite, coloca o preço que a empresa vende e coloca o preço que o atacado vende lá na glândula. Alguém está ganhando e não é o produtor. E é ele que deveria ganhar. Então, dessa forma, só um minutinho aí, na questão que eu fico envergonhado das cooperativas. Foi mencionado aí da cooperativa que por quilômetro rodado eu recolho 100 litros de leite por quilômetro rodado. Eu recolho, eu fiz a conta, aproveitei para fazer a conta que eu sou freteiro, eu recolho 37. Eu recolho daquele cidadão pobre, humilde. que a maioria são sócio de cooperativa. Eu também sou sócio de cooperativa. O que a cooperativa está fazendo para manter aquele pequeno produtor? A cooperativa vai atrás daquele que aquela empresazinha conseguiu desenvolver, ele vai lá e banca com o dinheiro que é dos demais associados. Então, dessa forma, parabenizar pela iniciativa e que não pare por aí. Porque só dessa forma nós vamos chegar a um ponto que nós podemos ajudar os nossos agricultores na atividade. Mais uma vez, parabéns a vocês e mais uma vez aos agricultores, pela força, coragem e vontade. Muitos saíram daqui, com certeza, não é pela questão da demora, mas sim que tem que ir para casa ordenhar. Obrigado, presidente, deputado, e que isso não pare por aí. Obrigado. Obrigado. Eu quero já deixar os produtores aqui, os dois são de Guaratiaba, o Rubens Grand e o Pedro Trevisol já, que se posiciona aí para, logo em seguida, nós vamos chamar, eu passo a palavra agora ao representante da FECO Agro, ex-presidente, o POT, a palavra está com gostos de lenço, fala em português, porque com esse sobrenome você pode às vezes puxar no alemão e não dá certo. Boa tarde. Boa tarde. Estão ouvindo? Ok. Eu acho que eu vou pegar o outro micro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Altair Silva, ex-secretário da Agricultura e proponente dessa audiência pública e a gente já trabalhou bastante junto em defesa da agricultura de Santa Catarina. Cumprimentar também o vice-presidente representando aqui o Mauro de Nadal, o senhor Maurício. obrigado pela lembrança de outras brigas que a gente teve também em defesa da agricultura e do nosso agricultor. Cumprimentar os demais que já foram cumprimentados na mesa e eu quero me estender um pouco porque a atividade de leite é uma coisa que está no meu sangue. Altair, eu não sei se eu já te contei, mas eu nasci numa propriedade, pequena propriedade rural e minha mãe sempre teve leite para subsistência e nós somos grandes consumidores também de leite. Antes de ter as cooperativas regularizar o leite, nós já tentamos e aventuramos a vender leite e sempre na lida a gente ajudou muito a mãe a ter a sustentar aquelas vacas de subsistência. Logo que as cooperativas incentivaram e criaram a bacia de leiteira e começaram a fazer disso um negócio a minha mãe e como foi a maior parte das mulheres que eu conheço que começaram a atividade de leite e começaram a profissionalizar a atividade de leite se deve às mulheres verdade ou não é? Para quem conhece a pequena propriedade sabe que a mulher é que carregava o fardo pegava aquele capimbeira de estrada e transformava em leite. e isso muitas vezes dava e dava de fato lá em casa dava o açúcar o sal e a roupa para nós iremos na aula era isso que acontecia depois quando eu fui um pouquinho maior comecei a ir na aula eu fazia oito quilômetros a pé para ir na aula e eu levava o queijo que a minha mãe fazia para comercializar e era um queijo muito desejado na cidade então ele está dentro do meu sangue logo depois que eu me casei me formei em 81 e meu pai me pediu para eu ser o sucessor da propriedade sou de oito irmãos de oito irmãos nenhum tinha aptidão para trabalhar com a propriedade como nós tínhamos pouca terra e bastante terra dobrada a única alternativa que eu enxerguei era tirar leite para agregar valor e conseguir fazer escala naquela terra produzir 100 sacos de milho por mês era o máximo que a minha terra permitia não dava sustento nem qualidade de vida para a minha vida e por isso que eu sou leiteiro e sou leiteiro até hoje eu tenho vacas conheço essa atividade e quero dizer para vocês todos que eu conheço os três lados como presidente do cooperativo e aqui representando também as cooperativas eu conheço o lado do produtor como produtor conheço o lado e o esforço que a cooperativa faz para manter os pequenos produtores no campo para levar assistência técnica e junto com eles sempre estar junto com eles e conheço também o lado da indústria que eu sou conselheiro e fui conselheiro e hoje sou conselheiro fiscal também da indústria Aurora e eu enxergo o balanço todo mês eu analiso o balanço todo mês e eu vejo quanto a indústria sofre também para se manter sólida e com segurança e conseguir enumerar o produtor de forma justa e eu vejo eu concordo com aquilo que o Spitz levantou aqui que o varejo hoje é um grande vilão nosso eu queria incluir nesse também o nosso consumidor eu como consumidor eu pago seis reais é o mínimo que eu pago por uma água seis reais que é meio litro mas na hora e eu tenho na torneira eu posso tomar ela de graça água de qualidade de graça mas eu consigo eu pago mais por ela e o consumidor paga mais por ela então isso que nós precisamos nós se unirmos para que botar na cabeça de que tomar leite é saúde tomar leite também mata a sede que isso é melhor do que tomar outras coisas então essa é uma uma das saídas que o Spitz poderia incluir na sua atividade quando ele fala que o varejo o varejo é culpado é um inimigo maior nosso é nós também temos culpa porque o varejo está se concentrando está se concentrando cada vez mais e o poder de barganha dele é muito grande e o nosso leite ele é perecível ele é perecível nós temos muito longa vida o longa vida não tem como eu estocar e o varejo sabe disso e ele gosta de fazer uma promoção que é uma loucura é o produto que ele mais joga para fazer promoção para adquirir para cativar cliente eu tenho assim eu sofro com isso eu sofro muito com isso e eu queria além das dez suposições aqui do Spitz que é um aliado nosso eu queria incluir então essa essas duas posições aqui uma é o piso e cofins a nível federal nos insumos quando eu compro milho para fazer ração para suínos eu não pago piso e cofins quando eu faço ração para bovinos eu preciso pagar piso e cofins então o meu custo que é o meu problema o governo pode ajudar e dizer uma coisa eu não eu não tenho muita esperança que governo nenhum vai resolver a nossa situação esses dias um produtor meu me indagou você é o culpado apontou para mim você como presidente da cooperativa é culpado porque o preço do leite está baixo porque o milho está baixo não o presidente nem o presidente da república tem poder para mandar no mercado ninguém manda no mercado é o mercado que se regula eu não posso pagar 3 real o litro e vender a 2 eu ia durar em um mês eu quebro a cooperativa e o presidente da república se fizer isso também se eles intervirem no mercado aí sim nós estamos lascados de vez aí nós estamos lascados de vez nós já vivemos nessa época quem tem cabelo branco aqui sabe como é que era difícil na época das cotas quando tinha cotas nós estamos hoje quantos porcentos de PIS são produtores de leite no Brasil? 12% que vendem leite 12 produtores mas se nós fizermos um dos eleitores quantos porcentos são produtores de leite para quem que o governo vai olhar ou o político vai olhar para aquele que vota ou para o produtor aquele que consome ele vai estar sempre no lado do produtor na época das cotas eu me lembro muito bem o produtor de leite ele sempre estava com a água aqui batendo no nariz quando ele estava se afogando o governo dava uma folguinha mas 90% do tempo era o produtor que estava carregando no preço e o Brasil importava muito 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 leite a cadeia de leite só começou a se desenvolver depois que extinguiram as cotas portanto a cota não é a saída para o mercado agora outra coisa que eu gostaria aqui com o produtor e como eu conheço a Argentina e o Uruguai eu sei que a Argentina e os números daqui dos PIS disseram isso que a produção deles é é mais ou menos o que Santa Catarina e Rio Grande do Sul produz é a produção da Argentina e do Uruguai isso não não mexe o ponteiro o que o governo pode fazer para nós ajudar é realmente fiscalizar lá se eles não estão fazendo a ponte pegando leite subsidiado da Europa eu concordo como é que funciona na Europa o governo compra o excedente que o produtor tem a preços caros e subsidia em 400% ele não dá dinheiro para o produtor mas ele regula o mercado esse leite ele vende a qualquer preço a qualquer preço detona e ele está entrando e aí os nossos parceiros comerciais não estão sendo leais se isso está acontecendo portanto se existe o Mercosul fiscalizem isso porque é impossível de uma hora para outra para você conseguir conquistar o mercado internacional você leva anos meses e ele se rege por contratos como é que de uma hora para outra em oito meses dá todo esse volume de leite impossível isso eles não fabricaram esse leite eles não tinham esse leite em estoque então tem coisas ali que não estão bem explicadas eu acho que a aliança láctea pode até levantar isso ou o governo realmente fiscalizar isso para que isso seja verificado outra coisa eu acho que surgiu aqui foi muito e eu endosso isso também a questão de sanidade quando eu estive no Uruguai eu não via a sanidade como uma perfeição e o produtor argentino tem o dó dele viu ele está mais quebrado que nós está mais quebrado que nós tá e como sugestão também isso aqui é para os produtores nós precisamos se unir e eu vou citar um exemplo da cooperativa dos pinos da Costa Rica o produtor ganha bem lá mas assim como na Nova Zelândia os produtores lá são unidos e eles investem na sua indústria que é a indústria através de uma cooperativa porque o leite é aquele petróleo não se faz só gasolina o leite é o petróleo você faz muitos produtos dá para fazer mil produtos e nós precisamos industrializar mais o leite para agregar valor e ser sócio da indústria daí nós estamos nos dois lados obrigado muito bem muito bem eu quero agradecer a palavra do Cláudio Porto agora vou passar a palavra para o Rubem Grande e deixar já de sobreaviso que o representante do presidente da IPAGRE e também do secretário da agricultura nosso colega o Simão vai depois fazer uso da palavra em nome deles aí tá então já fica sobreaviso para não pegar do supetão então Rubens Grando a palavra está com vossa excelência Rubens boa tarde a todos eu sou produtor de Guaraciaba e vejo o leite como tem que ter uma união do produtor da indústria do setor público por o que o Ayrton falou e eu discordo em partes o Ayrton porque se nós não conseguimos exportar porque somos incompetentes nós temos 200 milhões de brasileiros e o que que nós temos que fazer é o meu modo de ver para mudar isso aí nós se nós já viram uma campanha para dizer para o consumidor o benefício do alimento o leite para nós aquele Ayrton que às vezes a renda impede de comprar um queijo ele acha um litro de leite carro quatro cinco reais mas compra uma cerveja dez e isso isso é comum eu acho que tem que unir o produtor a indústria com pesquisa a IPAGRE tem que sair daquele modelo que está me desculpa se tem algum membro a contribuição dela ela ela é importante mas tem que sair daquelas quatro paredes e nós temos que ver o leite como um produto mais um produto do jeito como é que está não tem o que fazer então eu acho que o caminho eu vou dar os parabéns aqui para o pessoal de Guaraciaba escutei na semana que seja de exemplo para os outros municípios eu escutei uma campanha beba leite mais leite mais saúde tá gente nós temos começar a investir a Coca-Cola não chegou onde é que chegou o Devar nós temos que mostrar e fazer uma campanha para dizer para o consumidor a importância de consumir leite Espiso o senhor mencionou existe uma divergência algum médico a faculdade não é a mesma para todos porque enquanto a Organização Mundial da Saúde diz para nós ter uma plena saúde nós temos que consumir mais de 200 litros de leite por ano algum médico se o cidadão for lá toma leite sim então larga o leite eu acho que nós temos que combater isso até uma coisa que nas redes sociais eu acho que nós como produtor cooperativa indústria nós temos que se defender daquilo que foi nas redes sociais jogado que nós estamos fazendo da vaca um um sistema a qual não é aquele eu acho que tem que mover está aqui o do conselheito eu acho que isso não pode passar em vão nós não podemos ser apanhar e dizer que está bom eu acho que tem que mover uma ação e essa pessoa tem que se retratar ou porque nós não vamos eu acho que então esse é o pensamento meu nós temos que pegar e todos juntos Ayrton até nós não ter condição para exportar vamos no mercado interno se nós conseguir 200 milhões elevar só 5 litros de UHT nós esse 1 bilhão de litros né eu acho esse é o meu pensamento e outra coisa eu acho que nós podemos como produtor de leite quantos usam o BST aqui todos inclusive eu eu acho então um pedido que eu faço vamos proibir o BST no estado de Santa Catarina se nós muito país lá fora já não usa mais e sabe disso vamos pegar e vamos e isso vai fazer o que é a lei da oferta da procura vamos produzir leite com o que com comida né então meu muito obrigado tá e até a próxima passo a palavra ao Pedro Trevisol boa tarde a todos gostaria de ser bem breve eu acho que não precisa nem ficar com aquele cartaz lá que eu não vou usar os três minutos se tem alguns órgãos ambientais aqui eu gostaria que começasse a se preocupar estão se preocupando com animais com animais silvestres comece a se preocupar em preservar produtor de leite porque vai é uma espécie em extinção isso vai acabar vai acabar sim porque do jeito que está não tem mais como se manter eu quero levantar aqui alguns números que o IBGE fez em Guaraciaba e não é diferente de todos os municípios da região que está aqui em 2006 nós tínhamos 1114 produtores de leite em Guaraciaba em 2012 nós tínhamos 656 produtores de leite em 2022 nós tínhamos 518 e se vai assim daqui a 4, 5 anos nós não temos 100 produtores de leite em Guaraciaba está concentrando a produção para quem consegue ainda se manter então não adianta nós ir buscar não ter que criar empregos e tal nós temos empregos é só manter é só manter os empregos que tem lá então é isso que nós temos e aqui eu quero fazer levantar uns dados que o comércio a indústria as casas agropecuárias as prefeituras tem que começar a se preocupar nós produzimos em Guaraciaba 216 mil litros de leite por dia diminuiu mais ou menos um real por litro isso é 216 mil reais a menos que está vai circular dentro do nosso município 216 mil reais vezes 30 dá 6 milhões e 500 mil reais por mês isso dá 78 milhões de reais por ano lá em Guaraciaba que vai deixar de circular então é isso que nós temos que começar a se preocupar e vou dar aqui uma receita bem clara para nós terminar com esse problema você tem esses acordos comerciais não sei o que teve alguém que fez é só revogar esse acordo comercial tem que parar de vir leite importado para resolver o nosso problema é isso que nós temos que fazer não adianta dizer ah não nós temos que trocar geladeira carro não sei o que se teve políticos que fez acordo lá os mesmos políticos que desfazem esses acordos e vamos resolver o nosso problema e para acabar com a minha conversa nós sabemos que o carapato ele vive grudado na vaca quando morrer a vaca mora o carapato também então quando morrer o produtor de leite os carapatos vão morrer todos muito obrigado simão a palavra está com vossa excelência obrigado obrigado a todos quero cumprimentar de modo todo especial da pessoa deputado Maurício quem admiramos muito deputado Altair deputado Oscar e de modo todo especial os agricultores que aqui estão e falar do momento tão importante pelo qual nós estamos passando e solicitar a compreensão também dos senhores e da senhora no sentido de justificar a ausência do nosso secretário Valdir Colata que está em viagem à cidade de Porto Alegre a Esteio na verdade e também do nosso presidente que deixa um abraço todo especial mas não podemos deixar de falar da preocupação pelo qual o governo do estado de Santa Catarina tem se colocado nesse momento e tem sido objeto de inúmeras discussões e até mesmo de busca por alternativas e nesse sentido a Secretaria de Estado da Agricultura tem trazido aqui para o extremo oeste me permito dizer a região que mais tem tido investimentos por parte da Secretaria de Estado da Agricultura entre todas as regiões do estado sem querer desmerecer as demais que são extremamente importantes para nós mas tem sido assim dessa forma e ressaltar que nós temos passado sim por dificuldades e essas dificuldades elas para quem já passou e o SPIS que tem mais tempo de vida na extensão rural que eu sabe que nós já passamos por tantas e essa é uma pela qual eu acredito que nós vamos passar e vão e ela vai nos fazer sim crescer até mesmo porque não é a primeira dificuldade e a pujança do povo do oeste catarinense a pujança dos nossos agricultores a pujança do nosso pecuarista tem feito com que a região que já foi vista deputado Maurício senhor que é daqui em outros momentos como o patinho feio do estado de Santa Catarina hoje seja a região que se destaca como a grande produtora de leite aqui do nosso estado e isso fez com que a qualidade de vida dos senhores aqui tem evoluído muito e isso não é graças ao nosso esforço nem ao esforço da classe política somente mas é muito graças ao esforço que os senhores e as senhoras tem feito nesse sentido então quando a gente trata disso e conversávamos aqui antes só há uma direção que a gente pode analisar e verificar nesse momento que pode ser tomado que é a união de todos os esforços a união dos agricultores e os senhores estão aqui nesse momento nessa tarde e fazem isso de maneira muito firme mas também a união dos agricultores com o sistema cooperativo com os sindicatos e com o setor público e nesse sentido o Vanderlei presidente dos sindicatos aqui já me trouxe inúmeras reivindicações muitas delas que eu acredito que o governo do estado possa tomar uma definição nesse sentido e já vou assim que terminar a reunião vou passar por WhatsApp ainda para o secretário Colato no sentido de que ele tome ciência daquilo que está sendo discutido aqui e dizer que nós estamos muito sensíveis àquilo que tem sido discutido e estamos muito sensíveis também à realidade e à necessidade dos agricultores do setor de leiteiro aqui do nosso do nosso estado e de modo todo especial aqui do extremo oeste catarinense o estado de Santa Catarina mesmo com a política mesmo com o Pafis que é a redução de gastos ainda assim tem investido um montante muito grande de recursos nós estamos trabalhando não somente com o produtor de leite estávamos hoje conversando com o deputado Oscar no sentido também dos produtores independentes da suinocultura que tem sido uma preocupação muito grande que também tem passado por um momento de crise muito grande e isso tudo é fruto como bem o presidente da cooperativa colocou fruto da conjuntura que nós estamos vivendo nesse momento mas nós precisamos discutir alternativas e por isso queria parabenizar a Assembleia Legislativa parabenizar o deputado Altair por ter tomado essa iniciativa e dizer que conte com a gente conte com a Secretaria de Estado da Agricultura busquem aqueles que estão mais próximos de vocês que nós certamente faremos o possível para atendê-los naquilo que estiver ao nosso alcance nesse momento agradeço pela oportunidade deputado e conte com a gente muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra ao Hélder Campos Guedes que representa o superintendente do Ministério da Agricultura e que é o único representante que nós temos aqui do governo federal aqui representando o Ministério da Agricultura então eu passo a palavra muito embora o convite para participar dessa audiência pública foram para todos os deputados federais foram para o mapa foram para a Secretaria da Agricultura para a Fazenda para todos os órgãos evidentemente que todos têm agenda às vezes não conseguem se encaixar mas eu agradeço a presença você se deslocou de Florianópolis aqui para estar aqui representando o mapa ao Ministério da Agricultura muito embora o público já esteja menor mas tudo está sendo registrado e fará a fala como os documentos que estão entregues aqui à mesa farão parte da ata que constitui o documento que nós encaminhamos também para as autoridades competentes a palavra está com o Vasco Leio boa tarde a todos cumprimentando o presidente da Comissão de Agricultura deputado Atair Silva cumprimento aos membros da mesa em especial aos produtores de leite presentes o cenário já foi bem ilustrado nos debates ao longo da tarde eu gostaria de citar três ações pontuais do governo federal a título de ilustração das iniciativas de enfrentamento de curto prazo para a crise do preço do leite a gente tem gostaria de transmitir o abraço do superintendente Fulvio Brasil Rosar Neto que pediu que eu representasse aqui no evento e essas três ações do governo federal uma delas é a a destinação de 200 milhões de reais para compra direta de leite em pó não é pouco a gente sabe então a gente tem um indicativo talvez de a ação mais contundente que possa ser feita é justamente uma ação do Vigiagro da defesa agropecuária uma fiscalização de fronteira as cotas do Mercosul estão aí a gente tem que respeitar agora existe essa possibilidade de uma ação e a gente sinaliza que o mapa já se mobiliza no sentido de ação de fiscalização de fronteira para entender se está havendo triangulação se tem atacadista brasileiro indo comprar leite do outro lado da fronteira para a gente sentir aí a febre e fazer uma ação fiscalizatória nesse sentido educativa e tudo mais então essa talvez seja a medida mais contundente e também a constituição de um GT permanente que envolve o Ministério da Agricultura o Ministério do Desenvolvimento Agrário que faz o recorte da agricultura familiar e o Ministério do Desenvolvimento Indústria Comércio e Serviços seria uma força-tarefa permanente para discutir no longo prazo a questão do desenvolvimento estratégico da cadeia produtiva do leite a nível de país pessoal foi citado aqui pelo colega Spis e pelo representante da Aurora a questão da isenção fiscal de Piscofins o Brasil por meio de decreto da presidente Dilma na época com a ministra da agricultura Cátia Abreu assinaram o decreto de criação do programa Mais Leite Saudável que concedeu para os laticínios que trabalham no regime do lucro direto que não é pelo simples nem pelo lucro presumido que para quem entende de contabilidade é a partir de um certo pote que o laticínio passa a operar a contabilidade nesse regime o programa Mais Leite Saudável ele dá a concessão do rebate de 50% de Piscofins sobre a compra do leite a gente tem laticínios familiares laticínios de médio porte laticínios de grande porte Aurora Terra Viva Tirol aderidas ao programa Mais Leite Saudável essa isenção fiscal ela varia de 50 mil reais ao ano para um laticínio de perfil familiar até 100 milhões de reais ao ano de isenção fiscal o laticínio beneficiário dessa isenção fiscal ele por lei aplica 5% desse recurso em benefício direto da cadeia produtiva da base da cadeia produtiva do produtor de leite então 5% desses 50% do rebate que ele teve de Piscofins ele vai aplicar em assistência técnica visando melhoria da qualidade do leite e ou gestão pode investir em melhoramento genético e ele pode investir também em certificação sanitária de brucellose e tuberculose a gente analisa esses projetos ali na superintendência do mapa temos deficiência de pessoal a gente busca parceria também a nível de estado conversamos sempre com a EPAGRE com o pessoal da SIDASC também no sentido de tentar qualificar e fazer ações orquestradas nesse sentido de qualificar as ações existem precariedades existem escritórios de contabilidade de advocacia que se apropriam eventualmente dessa dinâmica e a gente sente que não tem aquele compromisso com o produtor de leite com a aplicação desse projeto de investimentos em benefício desse produtor de leite mas enfim a gente faz o que é possível e até aproveitando a presença do estado existem N entidades de ATERA competentes a EPAGRE trabalha na pesquisa e na extensão existe o SENAR questão do modelo de produção envolvendo custos de produção a produção de leite a pasto ela é viável o confinamento ele é viável o robô de ordenha ele é viável qual o tempo de retorno de um robô de ordenha que custa um milhão e meio de reais e tem a capacidade de ordenhar 70 animais um pequeno produtor com 15 20 animais ele se viabiliza hoje ele precisa ter 50 60 animais 200 500 600 vacas em lactação para se viabilizar qual a escala de produção que ele precisa são provocações que a gente deixa para reflexão a nível de políticas públicas a gente tem as nossas limitações tem coisa que como foi falado aqui o mercado se regula a gente tem exemplos agregação de valor se falou muito a gente trabalha por exemplo a EPAGRE aqui é pioneira junto com a matéria do Rio Grande do Sul constituiu juntamente ao SEBRAE também a indicação geográfica do queijo artesanal serrano dos campos de cima da serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tem pelo menos 50 queijarias legalizadas com apoio forte da EPAGRE na serra catarinense são produtores de fim de linha o território da serra os laticínios já não viabilizam pela distância das propriedades pelas dificuldades de austeridade do ambiente enfim não viabiliza a implementação de linhas houve historicamente muitos laticínios que acabaram dando calote nos produtores coisas do gênero que a gente escuta relatos e esse pessoal que teve essa resiliência conseguiu agregar valor e com a produção ali de 10 5 10 15 20 animais esse pessoal consegue processar 500 litros de leite dia para produzir 50 quilos de queijo e vender esses 50 quilos de queijo a 2 mil reais e o filho desse agricultor muitas vezes prefere trabalhar na cidade ganhando um salário mínimo do que aproveitar essa oportunidade mas enfim então o que a gente tem é isso as compras institucionais estão sendo articuladas via CONAB e as ações do Vigiagro a gente pretende em breve dar notícias dos achados vamos dizer assim a nível das ações do governo federal e do MAPA a gente fica à disposição e agradece a oportunidade muito obrigado Guedes muito obrigado eu passo a palavra agora e quero fazer um agradecimento muito especial meus dois colegas aqui que permaneceram muitos contesto as audiências públicas mas elas são necessárias exatamente para reunir a cadeia produtiva para nós debatermos o cenário que nós estamos vivendo então quero agradecer também a cada um dos senhores das senhoras que ficaram até esse momento agradecer de coração e ao deputado Oscar Gutz conforme o deputado Maurício falou que é uma grande revelação lá da Assembleia Legislativa ele que é lá de Pouso Redondo e ele veio participar das duas audiências aqui do Oeste veio aqui sem dúvida veio para contribuir com o nosso trabalho e também está levando duas audiências públicas a próxima vai acontecer na segunda-feira depois em Braço do Norte eu passo a palavra para a Vossa Excelência para também deixar a sua mensagem por favor passo o microfone para o deputado Oscar Gutz então já está funcionando bom quero cumprimentar aqui o presidente da Comissão da Agricultura onde eu faço parte né ao nosso querido Maurício que é aqui da região foi vereador aqui também né deputado e eu fui prefeito no Alto Vale na cidade Pouso Redondo perto de Rio do Sul por dois mandatos certo e eu sou da agricultura até que minha esposa em nome da minha esposa e a nossa querida amiga e agricultora tiradora de leite dá os parabéns quero que eu levanto André para se apresentar também que nós tiramos muito leite nós tiramos muito leite inclusive hoje nós não tiramos mais leite mas eu sei a dificuldade de quem está na frente dessa lida de todos os agricultores né aqui eu cumprimentar a mesa com o conjunto geral né dizer para vocês dificuldade que o produtor de leite tem colega e colegas amigos produtores vocês vão ter um domingo vocês vão ter um sábado vocês vão ter um feriado nós temos então para ser bem breve para vocês quem está aqui de agricultor ainda aqui foi falado bastante o seu Ayrton da cooperativa né foi falado bastante aqui mas não adianta nós se enganar eu gostaria que estivessem todos aqui para ouvir isso não adianta nós se enganar porque se o brasileiro o Brasil está importando leite de outros países com preço menor é porque ali tem o incentivo do governo naquele país e é o que nós não temos aqui vocês sabem o que acontece aqui no Brasil vocês todo mundo são cientes do que eu vou falar é que a máquina do Brasil está muito inchada então tem que tirar dos coitados para tratar os grandão inclusive nós políticos era só isso que eu queria dizer para vocês Obrigado deputado Oscar Gut quem propõe a audiência acaba conduzindo a audiência na condição também de presidente da comissão de agricultura e a gente tem como missão conduzir e só no encerramento que a gente pode falar como participante então antes de eu passar a palavra para o deputado Maurício Cudillac que é o nosso primeiro vice-presidente para encerrar oficialmente a reunião eu gostaria de responder a uma pergunta do seu Araújo que fez bem no início nós realizamos a primeira audiência lá em Seara tão logo nós tivemos a formatação da ata porque é constituída por aquela equipe maravilhosa que está lá anotando todo o trabalho assim como todos os colegas que vieram para conduzir essa audiência pública uma da missão do conselho que hoje administra a Assembleia Legislativa que é a mesa diretora do nosso presidente Maurício Cudillac aliás do nosso presidente Mauro de Nadal vice-maurício Cudillac é aproximarmos cada vez mais a Assembleia da população muitos de nós ou muitos de vocês não teriam como ir em uma audiência pública dessa natureza lá em Florianobra por isso nós estamos trazendo ela para próximo da necessidade que nós estamos vivendo e estamos vivendo uma grande uma grave crise do leite que tem sido muito recorrente eu estive secretário da agricultura por 14 meses e a crise do leite tem sido repetitiva ao longo de vários anos agora essa crise ela tem se acentuado de uma forma diferente assumiu um novo governo não estou aqui politizando o tema não é a nossa missão neste momento embora cada um tenha a sua visão política do mundo mas assumiu um novo governo e nós não tínhamos uma importação muito elevada o Cláudio Post aqui falou o que eu tenho repetido praticamente em todas as entrevistas o Uruguai tem uma população de 3 milhões e meio de habitantes não tem o potencial para fazer uma enxurrada de leite aqui no Brasil nessa grandeza a Argentina passa por uma dificuldade imensa todos sabemos acompanhando o noticiário essa fiscalização do governo federal e está aqui foi a primeira pauta que nós levamos para o presidente da frente parlamentar da agropecuária no congresso nacional fomos levar em nome da assembleia legislativa em nome dos 40 deputados estaduais para que se investigasse isso rapidamente agora a gente tem visto o governo federal para dizer que não está fazendo nada e está comprando 200 colocando 200 milhões de reais para comprar leite que a gente não sabe quando vai ser feito como vai ser feito com quem vai ser feito e de que forma vai ser feito o fato é que a gente vê uma proximidade muito grande por ideologias políticas e outra natureza e esses países inclusive têm recebido financiamento com o SUOR e o trabalho dos brasileiros para financiar as dificuldades de lá então essa enxurrada de leite tem algo mais por trás e o governo federal não pode fazer a cara de paisagem que é o que tem feito até agora eu não gosto de criticar pessoas eu gosto de criticar ideia debate porque as pessoas ser humano nós temos que tratar todos como respeito mas o ministério da agricultura o excelente está aqui e você é um grande técnico um jovem muito presente prestador o ministério da agricultura eu lembro quando dava uma crise do leite quando o Pratino Moraes era o ministro uma crise da carne ele pulava dentro do avião ele ia lá na China ele ia nos países ele batia na mesa agora agora a gente vê essa cara de paisagem certo está bom o leite está barato para a população foi o que o Cláudio falou político pode preferir que o leite esteja mais barato então nós precisamos de uma atuação Guedes leva isso como informação a tua equipe que eu sei que vocês estão munidos de boa vontade o mapa tem que ser mão forte o governo tem que ser mão forte para proteger o produtor brasileiro porque senão quem vai ser prejudicado é aquela a população que hoje compra o leite barato e aqui no governo do estado eu estou com dois colegas que não são apenas da base do governo do estado são do partido do nosso governador eu tenho certeza que o nosso estado não quer ver o produtor sofrendo como está sofrendo é bem da verdade que o secretário anterior nós tínhamos uma dificuldade imensa de diálogo imensa eu fui colega da equipe dele e tinha dificuldade de construir um diálogo chegou ao ponto que ele não recebia mais o setor da cadeia produtiva do leite azedou tanta relação que a gente não conseguiu levantar tão logo assumiu o secretário Cleverson que eu o apelidei ele como um gentima pessoa educada bem polido abriu para um diálogo nós fizemos uma primeira reunião pela comissão de agricultura para debater a carga tributária do leite e o cinto de leite expôs os números sobre a carga tributária pelos técnicos e o estado também expôs os números e naquela audiência pública pela primeira vez eu que tenho um mandato focado na agricultura pela primeira vez eu vi uma sintonia o estado reconhecendo porque até então não reconhecia que os tributos de santa catarina eram superior e o cinto de leite provando que realmente era superior e se encontrou as duas linhas naquele momento se criou um grupo de trabalho esse grupo de trabalho deputado maurício deputado dork peço ajuda de vocês ele está andando a pasta tataruga uma hora pede uma coisa para o cinto de leite depois pede mais outra depois pede mais outra era um assunto que nós começamos em março estamos em setembro logo já estamos em outubro e a coisa está demorada então nós vamos ter que dar dentro da diplomacia dentro da sabedoria estamos próximos de chegar a esse encaminhamento estamos muito próximos eu peço aqui a ajuda de vocês dois que eu sei que tem um acesso grande também ao governo assim como eu também tenho tido a mesma oportunidade para que nós possamos urgentemente os produtores e as agroindústrias não estão pedindo nada mais nada menos que o que o Rio Grande do Sul e o Paraná tem é uma questão de justiça isso vem desde 2012 2012 então não é uma culpa desse governo não não quero aqui ficar julgando é desde 2012 e passou vários governos e nós continuamos com a carga tributária um pouquinho maior que o Rio Grande do Sul e o Paraná então nós resolvendo esse passo é um passo importante e o passo do governo federal é estratégico se o governo federal não botar a mão nós vamos continuar sofrendo e um outro assunto que é importante e nós temos que deixar bem claro que o que nutre as relações humanas são a confiança e nós não temos uma relação de confiança entre o produtor de leite e entre a água e a indústria é uma relação de conflito é uma relação não harmoniosa nós temos uma relação harmoniosa na sunicultura na avicultura mas no leite é quem se virar melhor se salvo quem puder nós precisamos criar uma relação harmônica de integração de comprometimento entre o produtor de leite e as água indústria os laticínios para não ficar aquela guerra do preço maior do preço menor nós temos também fazer o dever de casa o setor que produz o setor que industrializa o leite tem que fazer o seu dever de casa se os três fizerem bem o dever de casa Estado União e laticínios e produtor daí quem sabe o sonho que o Ayrton que falou torna-se uma realidade que é podermos ser mais competitivos mas estamos longe vamos continuar trabalhando persistindo porque só chega a vitória quem persiste então eu agradeço a oportunidade que o nosso presidente aqui em exercício da Assembleia me concedeu de estar presidindo esta audiência pública de coração deputado Maurício muito obrigado eu devolvo a palavra para que você possa fazer as considerações finais e o encerramento dessa importante audiência pública eu agradeço de coração a presença de todos os senhores e senhoras muito obrigado bem agradecer realmente quem ficou até o final nós fizemos questão de estar aqui de ouvir o próprio deputado Oscar falar no final ele disse faço questão de eu guardar de eu vi todos e falar no final assim como o nosso próprio presidente da comissão o Altair deputado Altair esperou ouviu todo mundo para fazer as suas considerações nós vivemos novos tempos o Ayrton aí colocou admiro o Ayrton pela uma pessoa aqui da região tapiranga e é um estudioso acho que um dos maiores conhecedores da área que a gente tem no estado e no Brasil eu também uso modernismo e eu só quis mostrar de quando em quando eu estava com o celular na mão normalmente alguém está falando outro com o celular na mão falta de respeito falta de atenção eu faço a minha ata de todas as reuniões no bloco de notas do celular hoje então todo mundo quem falou o que falou eu anoto o nome um tópico e aqui eu tenho aqui são todas as datas onde eu quiser eu abro e tem então para justificar que se em algum momento eu peguei no celular eu estava prestando a máxima atenção ao que estavam falando eu vi aí acho que ficou alguém de Abelardo Luz Guaraciaba está ali Mondaí está presente o Roberto e o Elisandro e o Mainardi os outros municípios que ficaram quando a gente está com problema é muito fácil a gente perder a calma a serenidade então a gente até entende quando alguém fica mais exaltado nessa situação quando que marido e mulher podem é mais fácil ter problema quando falta dinheiro quando tem conta a pagar quando começa a esquentar a cabeça às vezes qualquer motivo é motivo de discussão aqui todo mundo está com o mesmo objetivo resolver ajudar ouvir e é isso que o Altair e os membros da comissão colocaram e a gente veio então eu anotei aqui não não vou falar mas nós tivemos ideia de subsidiar né como o Zito disse um centavo faz diferença se tiver uma possibilidade num momento de emergência a longo prazo Ayrton tem que investir na qualidade alguém ficou quando o Altair falou em buscar qualidade antigamente a ordem era a mão né e todo mundo foi evoluindo para produzir mais para diminuir o custo para aumentar a renda então tem que se buscar alternativas o Luiz Carlos Gomes falou da omissão a questão do preço o produtor está sofrendo mas tem indústria que está sofrendo tem cooperativa por quê? porque infelizmente o consumidor brasileiro está na mão de cinco ou seis atacadistas e que chegam na indústria quanto gostem aí eu compro mas há tanto e o que a indústria cooperativa vai fazer vai ter que pagar menos ainda para o produtor então vira uma cadeia sempre estoura no produtor que recebe menos e no consumidor que paga mais nós estávamos semana passada em canoinha numa indústria de papel produtos papel toalha papel higiênico e tal eles estão vendendo sete por cento mais barato do que antes da pandemia e no mercado aumentou quase oitenta por cento o produto então eles para vender o produto tem que estar vendendo a sete por cento preço inferior a pandemia e na no mercado está oitenta por cento a mais então realmente Brasília o governo federal o senado a câmara dos deputados tem que tomar uma atitude porque senão nós vamos enfrentar o caos mais ou menos isso que eu anotei queria agradecer de forma especial a nossa produtora que abriu mão de falar e ali isso faz questão de dizer que eu endosso tudo que aqui foi apresentado representando o governo federal do governo do estado também os nossos presidentes e o Ayrton que fez a exposição que você falou é acertado claro que o momento agora é que está todo mundo como o Cláudio disse no limite então tem que achar uma solução emergencial para depois trabalhar uma solução a longo prazo agradecer aos nossos colaboradores da assembleia que vão ter aí mais umas 15 horas de viagens de micro ônibus para capital e que vem com carinho aí essa audiência foi gravada vai passar pela TVA ou vai ser reprisado e o objetivo é isso ouvir buscar soluções nós no estado vamos fazer o que é possível e levar aos deputados federais e senadores a cobrar saudar também o parente do do Gute que é o nosso administrador do presídio seja a Vânia já disse que a noite vai na na janta lá eu já convidei o Oscar para ir lá também ali no Barriga Velha então agradeço a presença a todos e agradecendo a Deus por esse momento dou por encerrada a presente sessão um grande abraço e que Deus abençoe a todos abraço Obrigada.